Pronto. Gostaria de dar início aos trabalhos dessa sessão, desejando uma boa tarde a todos os presentes, cumprimentando não só os meus colegas, o membro do Ministério Público, a doutora Bárbara representando aqui os servidores, como também os ilustres advogados e aqueles que estarão nos assistindo no decorrer da nossa sessão aqui da primeira turma. Eu queria inicialmente fazer um registro de que começaremos com processos que, no caso, ficaram não julgados na sessão anterior. A sessão anterior foi suspensa e, então, daremos continuidade a essa sessão, não são muitos processos que faltam, e aí depois é que começaremos com a sessão das 14 horas propriamente dita. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a doutora Bárbara para que ela anuncie feitos adiados e retirados no que diz respeito à sessão das 13h59. Ou seja, para deixar bem claro, são processos que seriam julgados hoje, que estavam suspensos da assentada anterior, mas que o ilustre relator ou a ilustre relatora, no caso, eles resolveram retirar. Então, com a palavra, doutora Bárbara. Na relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, retirados de pauta para o julgamento em sessão presidencial, o agravo interno no RESP 1536-578, agravo interno no Aresp 277-147. Perfeito. Eu também já proclamo, no caso, a aprovação do bloco, no que diz respeito, mais uma vez deixando claro, aos processos que ficaram suspensos da sessão anterior. E aí, agora sim, vamos então para os feitos remanescentes da assentada das 13h59. Começamos inicialmente, ministro Napoleão, com o item 1 da pauta de vossa excelência, que é o recurso em mandato de segurança de número 28-269 do Rio de Janeiro. Esse processo tem um destaque mesmo, mas me parece também que tem um destaque da ministra Regina. É um processo que tem um feito semelhante, que foi julgado há um bom tempo, quando a turma tinha uma composição distinta. A composição atual, eu tive a oportunidade até de observar, somente vossa excelência e o ministro Benedito é que participaram, no caso, daquele julgamento. E, portanto, o ministro Cuquina, o ministro Regina e eu não tivemos a oportunidade de participar nesta... Aliás, vou até fazer um registro, nem o ministro Napoleão participou, porque, na época, o relator era o ministro Fux, e aí ficou o relator para a corda até o ministro Arnaldo. Ficaram vencidos naquela assentada o ministro Fux e o ministro Teori. Como há esse precedente indicado, como houve essa mudança de composição na turma, eu achei por ver. Eu também tive a oportunidade de ler o memorial, tive também audiência com a parte, e aí, no caso, eu fiz esse destaque para que pudéssemos debater, não fosse para o bloco. E a ministra Regina também me parece que gostaria de fazer alguma observação antes da gente dar a palavra ao relator. É o 1 da sessão passada, é? É, ministro, é o RMS 28-269 do Rio de Janeiro. Seria o item 1 no caso da sessão passada. A gente está começando, ministro Napoleão, exatamente com os feitos que ficaram suspensos da assentada anterior. Perfeito. Perfeito? Posso passar a palavra para a ministra Regina? Eu não sei, ministro, já é uma sugestão. Se o ministro Napoleão quiser, pelo menos, ler a emenda para contextualizar... Eu posso ler a emenda, mas está disponibilizado. Eu posso ler, sem importância. Não, então está bom. É só porque eu vou fazer algumas considerações. Então, só para contextualizar tudo, se quiser, se a vossa excelência quer ler a emenda, então? Não precisa? Então, está bom. Tem a palavra, então, senhor presidente? Com certeza, a palavra já estava dada e continua com a vossa excelência, ministro Regina. Muito obrigada. Obrigada, senhor presidente. É o seguinte, o que eu gostaria de destacar. Esse caso, o ministro Gugel já introduziu, que houve um julgamento já há muitos anos, com a composição quase totalmente diferente da primeira turma, e aqui se trata do seguinte, é o mandado de segurança contra um ato da Corregedoria Geral da Justiça, lá do Rio de Janeiro, questão relacionada à autorização dada pelo corredor em caráter precário para o exercício de atividades notariais por titulares dos respectivos cartórios. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu o ato administrativo nulo e contrário aos princípios da legalidade e moralidade. Sua evogação, decadência administrativa não configurada, estou lendo a emenda lá do acórdão do Tribunal de Origem, desnecessidade de observância do contraditório e da plena defesa em processo administrativo, através do qual simplesmente restabelece à autoridade administrativa o seu poder de ordenar a atribuição de seus subordinados, segundo as previsões legais pertinentes, inexistindo, em caso, campo próprio ao desenvolvimento de litígio entre interessados a ser por aquela dirimida, a ser por aquela dirimida, denegação da ordem. É assim o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ministro Napoleão está trazendo um voto no sentido oposto. O ministro Napoleão está entendendo aqui, está invocando exatamente aquele precedente específico que foi relatado pelo ministro Fux em 2010, aliás, relatou para o acordo do ministro Anáudio Esteves Lima em 2010, entendendo aqui que se deva anular o ato do impetrado sem prejuízo da instalação de novo procedimento administrativo e que sejam asseguradas as garantias processuais contraditórias, a plena defesa. Eu gostaria de ponderar, eu também visitei o precedente, que foi por maioria época, mas a minha ponderação, senhor presidente e colegas, é porque aqui se trata de delegação em caráter precário, como o próprio Aimenta e o próprio relator assinavam. Quer dizer, é uma delegação para exercício de atividades notariais concedida aos cartórios de registro de pessoas naturais, da segunda, terceira, quarta e quinta e sexta circunscrições. Esse ato é de 23 de junho de 2003, em caráter precário. Foi um despacho do Corredor-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está na folha 280 dos autos, quem quiser ver, e entendeu com fundamento no princípio da isonomia que a concessão anteriormente dada ao cartório da primeira circunscrição já havia, era de ilegal, não é isso? Já havia sido declarado pelo Conselho da Magistratura e simplesmente, então, invalidou. Ora, se o exercício era precário, no meu entender, os impetrantes já tinham ciência de que essa autorização poderia ser justamente revogada, porque a natureza dos atos precários é justamente essa. Não há direito adquirido a manter a situação, porque ela é uma situação provisória, precária, enquanto o interesse público assim o impuser. Então, o que aconteceu foi justamente isso. Então, o novo Corregedor acabou retirando, o exercício era precário, os impetrantes já tinham ciência que essa autorização podia ser revogada, e havia uma decisão anterior do Conselho da Magistratura rejeitando essa acumulação de atribuições. Então, eu penso que não haveria necessidade de contraditório. Esse é o ponto. O ministro Napoleão está fundando, reformando o acordo do Tribunal de Orias, entendendo que precisaria haver contraditório para retirar essa acumulação do cartório. Mas eu já coloco a apreciação dos colegas disso. Como se trata de um ato de natureza precária, quer dizer, então é possível haver uma alteração. Sim, porque já é da natureza do ato, da própria natureza do ato. E, além disso, ninguém tem direito a manter as atribuições de um cartório indefinidamente do jeito que foi delegado originalmente. O interesse público impõe alterações e é possível mudá-las, é possível distribuí-las, é possível vedar acumulações. Enfim, então, não vejo também, nem por esse fundamento, ainda que tivesse sido legítima a acumulação, coisa que a corrigedoria entendeu que não, o Conselho da Magistratura já tinha decidido que não, mas, ainda que eu fosse, nada impediria que houvesse mudança no curso do exercício da atividade notarial. Então, por esses dois fundamentos, desnecessidade de observância de contraditório e ampla defesa, porque se trata de atos de natureza precária e da qual tinha ciência o cartório delegado, claro, e, segundo, porque as atribuições que são conferidas aos cartórios podem ser alteradas a qualquer tempo, então, também, ninguém tem direito a manter as mesmas atribuições ou manter acumulações, enfim. E, no caso aqui, já tinham sido declaradas ilegítimas pelo Conselho da Magistratura. Então, por essas duas razões, eu entendo que seria, eu coloco a reflexão, a manutenção do acordo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com todas as venas ao senhor relator, senhor presidente. Então, em resumo, é isso. Muito obrigada. Pois não, com a palavra, o ministro Napoleão, que é o relator. Presidente, o meu voto foi disponibilizado, na minha opinião, eu sei que os atos precários são sujeitos a alterações unilaterais por iniciativa da administração. Então, no caso aqui, eu me baseei no voto do ministro Arnaldo por causa do longo tempo que passou a precariedade. Eu tenho a impressão, presidente, que uma investidura precária, quando se destende longamente no tempo, transmuda-se naturalmente. E é algo que, para ser suprimido, deva observar o justo processo jurídico. É só isso, presidente. Obrigado. Perdoe-me. Eu passo, então, a palavra ao ministro Benedito. Já é para votar, não é? Já votando. Naquela ocasião, bem lembrado, eu segui a composição da maioria da sessão no tocante à necessidade de procedimento administrativo. Neste caso, até coloquei na minha observação, essa autorização dessa atividade notarial é em caráter precário. e, portanto, podia ser revogada a qualquer momento. Peço mais uma vênia, mesmo de Napoleão, para negar o provimento ao recurso. Pois não. Ministro Cuquina. Sr. Presidente, pelo que eu pude aprender, é uma situação de algum modo pouco usual. Cartórios, serventias originariamente existentes para o exercício da prática de atos específicos, acabaram autorizadas, até por simetria, a realizar atos notariais, aqui no caso as impetrantes, realizar atos notariais para além dos atos de registro de pessoas, sua vocação primeira. E sobrevém, portanto, a decisão da Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, cancelando essa autorização. O ministro Napoleão está a entender que haveria aqui necessidade de se assegurar, em favor dos impetrantes, o direito à ampla defesa e contraditório. Pelo que percebi, ministra Regina e já o voto inaugural divergente do ministro Benedito Benedito vão na linha de que se cuidando de ato precário, esse ato que autorizou o elastério das funções da serventia, por ser precário, não reclamaria a observância do contraditório da ampla defesa para o seu desfazimento. Eu vou aqui pedir vênia ao ministro Napoleão no que entende pela necessidade da observância de prévio processo administrativo, na medida em que, como dito efetivamente, essa possibilidade em favor dos impetrantes veio calcada em ato desenganadamente precário, e que, por isso, sujeito a qualquer tempo, sujeito a desfazimento, independentemente de providências outras, por parte da corrigidoria local. Então, nessa medida, peço licença ao ministro relator para dele divergir acompanhando a divergência, senhor presidente, é como voto. Perfeito. O ministro é Regina. Senhor presidente, então, já expuso o meu pensamento a respeito. Estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Benedito, com toda a licença do ministro Napoleão. Obrigado. Pois não. Eu também vou pedir vênia ao relator para endossar os argumentos que já foram apresentados pela divergência. de maneira que, então, eu proclamo, a turma, por maioria, negou o provimento ao recurso ordinário nos termos do voto condutor. Vencido o relator, lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Nós temos agora, no rodízio que é estabelecido, o item 11 do índice do ministro Cuquina, o agravo em recurso especial de número 644039 do Distrito Federal. O destaque foi feito pelo ministro Napoleão e, com a permissão do ministro Cuquina, eu já passo a palavra ao ministro Napoleão para fazer o registro do seu destaque. Presidente, eu cancelo o destaque. Cancela. Então, os demais estão de acordo, todos os demais de acordo. Então, eu, no caso, proclamo que a turma, por unanimidade, deu parcial provimento, acolheu, perdoe-me, acolheu parcialmente os embargos de declaração, mas sem efeitos infringentes nos termos do voto do relator. Vamos agora para um processo da minha relatoria, é o item 9, recurso especial de número 1.737.731, de Santa Catarina, destaque feito pelo ministro Napoleão, a quem, desde já, eu concedo a palavra. Esse é o de hoje já, né? Não, é também que foi suspenso na sessão anterior e aí, no caso, há um destaque de V. Exª, ministro Napoleão. Presidente, a minha intenção, se você lhesse concordar, é ter vista desse processo. Pois não. Já seria, então, na sequência, todos os demais aguardam, não é isso? Então, após o voto do relator negando o provimento ao agravo interno, pediu vista, o ministro Napoleão Maia aguardam os demais. Vamos agora, ministro Napoleão, também ainda, faltam quatro processos da assentada anterior. Todos os quatro são do ministro Napoleão. E aí, vamos aqui observar, no caso, quem fez os destaques. Inicialmente, ministro Napoleão, é o item 19, agravo. Da pauta passada, não é? Da pauta passada, é isso. 19 da pauta passada. Agravo, em recurso especial de número 1.241.305 do Espírito Santo. O destaque foi feito por mim, ministro Napoleão. E com a permissão de V. Exª, eu já, no caso, registro aqui, deixa eu só, porque eu coloquei no sistema, só observar aqui o que é que eu tinha notado quanto a esse processo. Ah, é que, no caso, eu estou entendendo, ministro Napoleão, que haveria ensejo para aplicação da súmula 7, porque a perícia foi infirmada no voto recorrido, e aí eu até faço referência aqui, que foi a folha 729, como também me parece que o dispositivo que poderia dar ensejo ao acolhimento do pleito, que é o artigo 166, da CLT, ele não foi pré-questionado. Então, haveria, em princípio, esses dois óbitos, a questão da súmula 7 e a questão da ausência de pré-questionamento. Esse tema, ministro Napoleão, eu, quando, V. Exª também deve ter julgado muito no âmbito lá da nossa quinta região, que era aquela situação desses agentes de saúde pública que vão, no caso, fazer esses serviços de colocar, digamos assim, com relação à dengue, vão colocar fumacê ou vão colocar outros produtos e, às vezes, não estão com EPI e têm algum problema de saúde e depois vêm contra o empregador. No caso, especificamente, é a FUNASA. E aí, no caso, o recurso é do servidor, é do particular, do servidor e eu verifiquei aí, em princípio, esses dois óbvios para que a gente, no caso, pudesse chegar ao exame do médico. É esse o motivo do destaque, mas vamos ouvir agora o relator que tem a palavra. Não, mas eu também vou te ver se foi numerizado, eu gostaria de resumir, é isso aí mesmo. Eu tenho a impressão que o trabalhador que contrai algum tipo de enfermidade ou de morbidade, como se diz agora, algum tipo de morbidade no exercício da atividade precaucional de doenças, de endemias e até de pandemias, eu penso que deve ter a reparação taconiária do empregador. Só isso. Perfeito. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que deve ter esses obstáculos, digamos assim, procedimentais que são super relevantes, claro que são super relevantes, mas eu penso que são menos relevantes do que o direito à saúde e à vida. Eu não presto atenção a esses obstáculos quando eu verifico que o que está em jogo é um direito fundamental ou um direito humano, como, por exemplo, a vida e a saúde. Mas eu reconheço que as suas objeções são absolutamente respeitáveis e aceitáveis e muito amiúdemente seguidas no nosso tribunal. perfeito. Na sequência, então, eu ouço o ministro Benedito. Para votar, não é isso, presidente? Perfeito, ministro Benedito. Já para votar. Então, a questão do direito que a parte está requerendo, há obstáculo que a polícia não reconheceu como ele pretende. Então, ultrapassar isso, evidentemente, na meu ver, máxima vez Napoleão, seria a súmula 7, que, por si só, já era caso de não conhecer do recurso. Além disso, também ficou visível o pré-questionamento, o artigo 66 da CLT, que é o fundamento do voto proposto. Eu peço bem, na minha ministra Napoleão, e voto, inicialmente, para não conhecer o recurso. Perfeito. Ministro Coquina. Senhor presidente, aqui é um caso em que apenas o dano moral terminou reconhecido em primeira instância. Em segundo grau, o caso teve decisão desfavorável, a parte autora ao trabalhador e houve recurso desse mesmo trabalhador. Examinando o quadro de fundo, eu aqui ouvi atentamente as colocações de Vossa Excelência e o voto já declinado pelo ministro Benedito no sentido de não conhecer. Eu aqui vou pedir licença a Vossas Excelências para acompanhar o relator em ordem a prover o recurso, como feito pelo ministro Napoleão. No caso, acompanhando o relator, negando o provimento ao agravo interno. Isso, negando, negando, e mantendo o acolhimento do recurso. inicial dele. Perfeito. Ministra Regina. Senhor presidente, eu também vou pedir licença ao ministro Napoleão por entender que incide a súmula 7 e, igualmente, vislumbrar a ausência de pré-questionamento com relação à aplicação do artigo 66 da CLT. Então, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo ministro Benedito. Eu vou também pedir vênia ao relator e ao ministro Cuquina para acompanhar a divergência que foi inaugurada pelo ministro Benedito, pelos fundamentos que foram por ele apresentados, de maneira que eu já proclamo a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor vencidos os ministros relatores e Sérgio Cuquina. Lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves. Vamos agora para o item 31 do índice do ministro Napoleão. É o recurso especial de número 1.523.386 do Rio Grande do Norte. O destaque foi feito pelo ministro Cuquina e, com a permissão do ministro relator, que é o ministro Napoleão, eu já passo a palavra para o ministro Cuquina fazer, então, os seus comentários, as suas observações. Pois não, senhor presidente. Trata-se aqui de um destaque antigo, o tema de funda, de natureza tributária, uma execução de dívida não fiscal. É agravante o IBAMA e agravado o posto Galvão. eu penso que o ministro Napoleão, no voto que agora nos traz, ele já se mostrou em linha com a decisão da nossa primeira sessão, no tocante à possibilidade do redirecionamento da execução, quando presente a dissolução irregular. Aí, após fazer essa menção, já na emenda, sua excelência lembra que o tribunal de origem afastou a tese da dissolução irregular da empresa, mediante análise do suporte fático-probatório dos autos. Portanto, nesse quesito, efetivamente, eu acompanho o relator quanto à incidência da súmula 7. Avalio aqui, pelo tempo já passado, que talvez a divergência inicial que me tenha feito apontar o destaque residisse na questão primeira do mérito acerca da possibilidade do redirecionamento. Mas percebo que sua excelência já acolhe esse entendimento da primeira sessão e quanto à óbita da súmula 7 eu acompanho. Então, senhor presidente, em suma, eu acabo, portanto, por levantar o meu destaque para acompanhar as conclusões do relator. Enfim, todos de acordo. senhor presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação no sentido oposto. Fique à vontade, ministro Regina. Por favor. Porque, exatamente, o ministro Napoleão está aplicando a súmula 7, eu vi que tinha o destaque do ministro Guquina, não destaquei porque aguardava qual seria a manifestação do ministro Guquina, mas aqui está me parecendo, senhor presidente, que não seria o caso de aplicar o apontado óbice. Eu vou tentar aqui fazer uma rápida análise disto, deixa eu achar aqui minhas anotações, no sentido, então, de superar a aplicação da súmula 7 e propor que o tribunal de origem, que os autos sejam devolvidos ao tribunal de origem para exame do mérito. porque aqui o ministro Apolião propõe aplicar a súmula 7, mas eu entendo que aqui a discussão não envolve matéria fática, é justamente a matéria que foi, o tema que foi consolidado no enunciado da súmula 435, a nossa súmula que diz que presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal pelo sócio-gerente, para a aplicação dessa súmula às execuções fiscais de natureza não tributária. Então, me parece que não há matéria fática. O tribunal de origem, que é o TRF da Quinta Região, concluiu descaracterizar a aplicação do artigo 135 do Código da súmula 435 já mencionada em razão da natureza não tributária da dívida. Tem-se que o redirecionamento da execução deveria ocorrer nos modos do artigo 50 do Código Civil. Bom, após o julgamento do RESP, como repetido, o ex-presidente do TRF da Quinta Região remeteu os autos ao colegiado para juízo de conformidade. No entanto, apesar de tê-lo feito, o juízo não foi exercido naquela corte. Embora o relator tenha encaminhado, o ministro Napoli tenha encaminhado o voto no sentido da retratação, aliás, o relator de lá tenha encaminhado o voto no sentido da retratação, prevaleceu o voto com o condutor proferido nos seguintes tempos. Então, acho que houve um equívoco lá no tribunal de origem também, não é? Só para resumir a história. Mas, enfim, como penso que não haja matéria fática envolvida e como não houve esse juízo de retratação lá no TRF da Quinta, a minha sugestão seria não aplicar a Sunula 7 e, sim, determinar a devolução dos autos ao relator para o exame do mérito do recurso, ou, pelo menos, do mérito do recurso especial, o ministro Napoleão, examinar isto, já que não é um caso de matéria fática. Mas, enfim, essa é a ponderação. Já que estamos discutindo apenas, ministro Gugel, se se aplica ou não se aplica a Sunula 7, certo? A Sunula 7. Perfeito. Então, a minha... Não houve exame do mérito ainda, não. Não. Então, a minha ponderação seria para afastar e aí devolver ao ministro Napoleão para examinar o mérito. Muito obrigado. Vamos ouvir. Perfeito. Vamos ouvir, então, o ministro Napoleão na condição de relator. Ministro Napoleão, só um pouquinho, o microfone ainda não está habilitado. Pronto. Agora, podemos ouvir. Entendi. Eu tenho a Sunula 7, porque o tribunal de origem, bem ou mal, certo ou errado, disse claramente que afastava a alegação de tese de solução e regular da propriedade da empresa mediante anual suporte de fato probatório. Se licinio bem ou se licinio mal, eu não sei. Aplicou a... Lá, ele disse, aqui não houve resolução irregular. Para mim, não houve. Mas, na medida, eu sempre vejo com muita alegria superar a ilustre Sunula 7. Eu lamento, às vezes, que nem sempre se superem. No julgamento anterior, deixamos de superar uma questão de dano à saúde do empregado. Eu acho que foi correto o que a ministra Regina disse, que a maioria decidiu, de que naquele caso... Não tem decisão ainda não, viu, ministro? Na políblia, ainda estamos... Ah, na anterior, perfeito. Então, deixamos de conhecer o recurso de um trabalhador que teve a sua saúde e a sua vida lesionadas porque incidia a Sunula 7 no recurso dele. Eu também acho que era o caso de incidir a Sunula 7 naquele anterior, mas eu afasto a Sunula 7 porque eu tenho essa mania. Eu sou um sujeito jurássico. Eu, quando vou aplicar uma restrição cognitiva, eu vejo qual é o direito que está sendo questionado. E se o direito questionado for, na minha avaliação, mais importante do ponto de vista humanitário do que seguir a regra, eu abandono a regra por mais importante e sonora que seja a sua dicção. Por exemplo, a lei excluiu o filho afetivo de fruir o benefício do pai afetivo. Para mim, aquilo é regra não escrita, embora tenha sido elaborada pelo Congresso, sancionada, publicada, elogiada, babada e lambida. Eu não sigo. Não sigo. Simplesmente, não sigo. Eu sei que tem a lei. Eu não sigo. Porque me parece que ela grite uma coisa que é muito mais importante do que seguir uma regra e é proteger uma criança que perdeu o seu mantenedor. Pronto. É o caso aqui. Então, o tribunal disse que não foi dissolvido regularmente. Então, para mim, não foi. Mas não me apoio, não, que volte. Me apoio de maneira nenhuma. Eu acho muito bom quando supera a Súmula 7. Eu festejo superar a Súmula 7. E até espero que no futuro eu possa ter notícia lá do assento celestial onde vou subir de que a Súmula 7 foi revogada. É o que eu desejo. Desejo sinceramente que se faça isso. Porque é uma impiedade, frequentemente, aplicar a Súmula 7 em situações humanitárias. Nessa daqui não é, não. É puramente patrimonial. Se você pagar ou não pagar, ninguém morre, ninguém adoece e ninguém sofrerá. Mas, em outras situações, só com a Súmula 7. Mas eu acho que a Súmula 7. Só porque o tribunal disse. Se ele disse mal, é problema para outro remédio, não para recurso especial. Obrigado, Luiz Ben. Tranquilo, ministro Napoleão. Então, na sequência, vamos agora ouvir o ministro Benedito. Senhor presidente, só pela ordem. Pois não, ministro Piquina. Fica à vontade. Eu só queria... Acho que me escapou algum detalhe. Hoje aqui estou sendo agraciado com uma broca no apartamento de baixo aqui do meu prédio. Estou com alguma dificuldade de estar instalando alguma coisa no apartamento abaixo. Eu só tive alguma dificuldade em compreender. A ministra Regina verifica que não é hipótese de incidência da Súmula 7. Isso, não é isso, Regina. Por que motivo? Porque, na verdade, o que se discute é a aplicação da Súmula 435. Se se aplica a Súmula 435 do nosso tribunal, que fala da presunção de dissolução irregular de empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando a redireção da medida de execução fiscal para o sócio-gerente, se essa súmula se aplicaria também em execuções fiscais de natureza não tributária. Então, me parece que a questão, essa questão, não exige exame de prova. Então, é por isso que estou entendendo que poderemos avançar no mérito do recurso especial. É nesse sentido. Entendi, entendi. Por favor, por favor. Eu vou falar quatro palavras só. Quatro palavras. Eu sou favorável a que se interprete qualquer súmula. Qualquer súmula pode ser interpretada, a meu ver. Essa súmula que a Muita Regina falou agora deve ser interpretada. E o tribunal da quinta região interpretou a súmula tal que diz que se presume irregular e tal, e tal, e tal, e tal. Eu sei que tem essa súmula. O tribunal interpretou e disse neste caso aqui a presunção cede. Foi isso que o tribunal disse ao dizer que a dissolução não era irregular. é só, presidente, não falo mais e agradeço a vocês. Tranquilo, ministro Napoleão. O ministro Coquina continuou com a palavra. Não, não, era só essa percepção, mas a ministra Regina já esclareceu, né, que foi o fato de a Corte de Origem ter deixado de aplicar a súmula 435. Aqui no caso, eu penso, né, como o ministro Napoleão acaba de mencionar, o tribunal local, de fato, ele considera a existência da súmula 435, diz, de fato, que não alcançaria em tese, né, dívidas não tributárias, todavia, ele adiante, né, estou aqui na página 53, o tribunal, de algum modo, faz concluir que não se pode extrair do puro e simples encerramento das atividades da sociedade, a configuração de abuso de personalidade, antes ainda já havia dito que o recorrente, o IBAMA, não logrou demonstrar a existência de abuso de personalidade, qualificado pelo desvio de finalidade ou confusão. Então, eu ainda, eu ainda, pedindo vênia, né, a eminente ministra Regina, acho que, nesse contexto, me parece que, ainda assim, prevalece aqui o óbice da súmula 7, mas agradeço a ministra Regina pelo esclarecimento, senhor presidente. Perfeito, ministro Coquine. Então, agora, na sequência, após o voto do relator e dos debates que já existiram, vamos ouvir o ministro Benedito. Perfeito. Eu compreendi que o tribunal de origem, ele interpretou a súmula 435 falando que não pode simplesmente a presunção prevalecer. Agora, a presunção que existe sobre o irregular é uma tédia de defesa. O que tem que discutir aqui, a meu ver, é se pode reelecionar ou não a execução. Resposta, sim. Então, a faz súmula 7 para ver no relator. Perfeito. Ministro Coquina. Ministro Coquina, o microfone de Vossa Excelência está desativado. Sim, sim, desculpa. Eu acompanho, eu estou aqui com esse som paralelo, acompanho o relator, senhor presidente, pedindo vênia de emergência. Desde já, receba a nossa solidariedade aí pelo som paralelo, viu? Estou aqui, está difícil. Ministra, ministra Regina. Senhor presidente, na mesma linha do que o ministro Benedito, do que eu já me pronunciei, ministro Benedito, também apontou, eu penso que aqui se discuta diretriz, aplicação de um critério, de uma diretriz consolidada em súmula a execuções fiscais de natureza não tributária. É só isso. Me parece que é essa a discussão. A discussão é, com todas as vendas, eminentemente jurídica. Então, não penso que seja necessário examinar se houve produção de matéria de fato ou não em relação à questão da dissolução. A questão é, simplesmente, isso que o tribunal decidiu, mas aplica-se o redirecionalmente, tal como posto, no critério da súmula 435, às execuções fiscais de natureza não tributária, é só isso que está se resolvendo ou que está se pretendendo resolver por esse recurso. Então, me parece que isso reforge a matéria fática, é matéria de direito. Então, com todas as enas ao ministro Napoleão, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Benedito para superar, então, a súmula 7 e devolver ao senhor relator o exame do mérito recursão. Obrigado. Pois não, ministro Napoleão. Ministro Napoleão, só um pouquinho, porque está desativado o microfone e, vossa excelência, vamos ativar. E agora? Pronto, agora estamos ouvindo perfeitamente. Eu ia sugerir à vossa excelência que o processo fosse para o ministro Benedito. Não, mas, está 2 a 2, ainda não votei, não. Ah, não, está bom, desculpe. Perdão, desculpe. nada que é isso, ministro Napoleão. Eu não votei, mas vou pedir bem à vossa excelência para votar e, no caso, acompanhar o voto divergente, porque, efetivamente, aqui, nesse caso, a gente está diante de uma posição que foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, uma diretriz que foi estabelecida em suma, de modo que, efetivamente, a questão me parece ser uma questão jurídica. afastaria. Como? Eu também acho. Eu vou só falar, presidente, todo o propósito que eu faço de não falar, eu quebro. Fica à vontade, ministro Tampoli. Vamos lá, fala. O que se verificou aqui, ao fim e ao cabo, foi que o tribunal entendeu que, neste caso, não se aplicava a súmula 435. Ou seja, o tribunal interpretou. Então, não se pode interpretar a súmula, não é? Então, a súmula será aplicada... Pode, ministro Napoleão, se me permitir, mas isso não é matéria fática, isso é um mérito recursal. Ainda que o tribunal se convença, se convença, que aquela súmula veicula algo injusto ou injurídico, terá de aplicar. Por quê? Não, ministro Napoleão, não é isso. Se a senhora me permite, eu entendo exatamente como você lê isso, que ele pode interpretar a aplicação da súmula, mas não é matéria fática. E é isso que nós temos que decidir o recurso. O mérito do recurso é isso, você ali está falando do mérito do recurso. Mas você ali se aplicou a súmula 7 como se dissesse nós não temos que falar sobre isso. Não, a gente pode até continuar com o tribunal... Aliás, ministro, presidente, a súmula 7 tem exatamente esse préstimo. Não vou abrir a caixa. A súmula 7 diz... Mas quando envolve matéria fática. Ok. Quando envolve matéria fática. Então, aqui o tribunal disse... Eu coloquei aqui no item 2 do emeimento. Na espécie, o tribunal de origem afastou a tese da dissolução irregular da empresa mediante a análise de suporte de fato para o promotório dos autos. Isso aqui não houve dissolução irregular. Houve o fechamento da empresa? Houve. Os sócios fugiram? Fugiram. Quebraram tudo? Quebraram tudo. Não tem mais nada, nem torneira lá? Tem não, tem mais nada. Não houve dissolução irregular. Portanto, não aplico a súmula 435. Aí eu digo, é para aplicar a súmula 435, porque isso não é matéria de fato. A matéria de fato aqui que o tribunal apreciou foi dizer que a dissolução não foi irregular. O tribunal disse que não foi. Talvez tenha dito errado, mas frequentemente o tribunal erra. E quando chega no STJ, a súmula 7 impede que se diga que o tribunal errou. Como, por exemplo, nesse caso da FUNASA. na minha opinião, data vênia, o tribunal errou ao não dar a indenização ao trabalhador. Na minha opinião. E o advogado do trabalhador errou também. Errou também. Ao fazer o recurso de maneira deficiente. Não contornando, não abordando a totalidade dos pontos que devia. Então, eu fico diante desse dilema. Esse dilema aí. Eu estou vendo que o trabalhador sofreu uma lesão. E o recurso é outra lesão. O que é que eu faço? Pego a lesão menor. Eu sigo aquilo que é mais precioso do ponto de vista da ciência humana, que é proteger a saúde e a vida. É claro que o recurso é uma desgraça. É uma desgraça o recurso do trabalhador. Desgraça mesmo. Era para ser rasgado. Não era para ser nem lido. Mas eu vejo. Eu vejo o que é que está cintilando por trás daquela imperfeição redacional e argumentativa. É o caso aqui também. Eu até acho que houve solução irregular. Eu acho. Se eu fosse da quinta região, eu diria que houve. Mas o time na quinta região disse que não houve. Pronto, é só isso. Desculpe. Senhor presidente, só para deixar, eu sei que a votação está concluída. A votação está encerrada, ministro Regine. Eu só queria para deixar o ministro o ministro Napoleão menos ou mais confortável. Veja só. Se os colegas quiserem examinar o acórdão, na folha 58 dos autos, olha o que o tribunal da quinta região diz, aspas, em caso descaracterizada aplicação do artigo 135 do CTN e da súmula 435 do STJ em razão da natureza não tributária da dívida. Tem-se que o redirecionamento da execução fiscal deveria ocorrer nos modos do artigo 50 do Código Civil. Quer dizer, ele está falando exatamente da aplicação do critério. Então, isso me convenceu que realmente o problema não é de análise de matéria fática, da folha 58. Mas, enfim, só para registrar. Muito obrigado. Tranquilo, ministro Regina. Eu vou proclamar, então, que a turma... Ministro Coquina, queria falar? Ministro Coquina, o microfone está... Eu só queria fazer... Desculpe, mas só para fazer uma pergunta derradeira. para quem primeiro? Para a ministra Regina. Foi feito. Ministra Regina. Se a súmula 435, de per si, já era extensível também para a dívida não tributária, e eu penso que a súmula não distinguiu. Por que a razão nós precisamos ter redecidido isso em relação à dívida não tributária por meio por meio de um repetitivo que está estampado na emenda do ministro Napoleão? Então, o que o tribunal de origem me parece diz está correto. A súmula 435 no primeiro momento, não se aplicava, por isso, ele desloca a discussão para o artigo 50 do Código Civil, mas nessa hora ele diz que não pode. Por quê? Porque o exequente não foi capaz de demonstrar que a falta de funcionamento só por si seria suficiente. Mas, enfim, é só para observar aqui que fosse a súmula 435 suficientemente abrangente, não precisaríamos ter tido o repetitivo para dizer que ela também se aplica em tese à dívida não tributária. só essa observação final prometo que não intervenho mais. Obrigado. Então, posso responder, seu presidente? Agora nós inauguramos debate pós-julgamento, não é? É o entusiasmo da sessão telepresencial. Mas sabe o que é, ministro Cuquina? Depois que o repetitivo foi julgado, eu li essa parte, depois que o nosso repetitivo foi julgado, o que aconteceu? Voltou lá para o TRF da Quinta para exercer o juízo de conformidade e eles não fizeram. Esse que foi o problema. Voltou para dizer que realmente se aplica também a dívida não tributária, depois do repetitivo isso ficou esclarecido. O que aconteceu? Deixou para o TRF da Quinta, para o juízo de conformidade, não foi exercido, e aí, então, quer dizer, não teve, o relator tem encaminhado o voto no sítio de retratação, lá prevaleceu no TRF da Quinta, eles mantiveram o mesmo entendimento. Então, por isso que ficou essa situação confusa, voltou para o TRF da Quinta, depois o repetitivo, nós devolvemos, foi devolvido, mas o fato é que eles não exerceram o juízo de conformidade que deveria ter sido exercido. Exatamente por essa discussão fática, entendeu que o encerramento, no caso concreto, não havia prova de irregularidade. Enfim, mas eu agradeço a vossa excelência pela observação, era só esse aporte que eu queria fazer. Obrigado, presidente. Perfeito. Então, eu proclamo que a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno do IBAMA para afastar a incidência da Suma 7. Vencidos os ministros, relator e Sérgio Puchina. Dispensada a lavratura do acordo, os autos, então, retornam ao ministro Napoleão como relator para exame do mérito. E aí, ministro Napoleão, com certeza com relação ao exame do mérito teremos a oportunidade de revisitar este tema. Bem, vamos agora para o item 38, é o recurso especial de número 1 milhão 620... Meu também? Também de vossa excelência. Também. 38. 38. É o recurso especial, só faltam dois da sessão anterior, ministro Napoleão, ambos, da relatoria de vossa excelência. Mas vamos lá. O primeiro, como eu disse, é o 38, recurso especial de número 1 milhão 621 mil 718 de Santa Catarina. O destaque é meu, ministro Napoleão. E antes de passar a palavra para a vossa excelência, eu já vou, então, no caso, justificar qual é o motivo do meu destaque. Aqui houve uma alteração do prazo decadencial. O prazo decadencial, que era de cinco anos, ele passou a ser de dez anos. E a discussão é muito simples. Esse prazo decadencial alcança ou não aqueles, o novo prazo, por óbvio, de dez anos, alcança ou não aqueles prazos que estavam em curso. Vossa excelência está trazendo a posição no sentido de que não alcança, de que os que já estavam em curso deveriam se respeitar o prazo de cinco anos. Eu fui observar, efetivamente, chegamos a ter decisões nesse sentido, de que não alcançaria. Mas, na observação que eu fiz, que eu lancei no sistema e que eu vou reproduzir, essa orientação, digamos assim, terminou mudando por dois motivos. Primeiro, a própria lei, e eu vou ler o dispositivo, ela, no caso, trazia uma norma expressa dizendo que aquele prazo passaria a ser observado no que diz respeito ao que já estava em curso. E, depois, também tem precedentes nossos entendendo da ampliação desse prazo que alcançaria os que já estavam em curso. Deixa eu só resgatar aqui o meu comentário. Vou trazer aqui um pouquinho mais para perto de mim, porque a outra tela fica longe, fica difícil para ler. Bem, o comentário que eu fiz, o artigo segundo da lei 10.852 de 2004, que regula a matéria, diz o seguinte, esta lei entra em vigor na data da sua publicação, aplicando-se aos prazos em curso para a constituição de créditos originários de receita patrimonial. Além disso, eu trago dois precedentes, um da relatoria do ministro Humberto Martins, no Resp. 1.528.987, do Paraná, e outro da relatoria do ministro Hermann Benjamin, no Resp. 1.679.855, do Rio Grande do Sul, no caso, em ambas as situações, reconhecendo a aplicação do novo prazo àquelas situações que estavam em curso. Por óbvio, se já tivesse ultimado o prazo de cinco anos, não tinha o que se discutir, isso aí seria indubitável. É para aquelas situações em que ainda estava em curso o prazo, então, ficaria continuando, ficaria sendo observado o prazo de cinco anos ou de dez anos. Pela leitura que fiz da lei e desses precedentes, me parece que o novo prazo alcançaria aquelas situações em curso. Vamos ouvir o relator a respeito da matéria. Presidente, eu estudei esse caso com particular empenho e esmero. Como é o de costume. Não, às vezes não. Às vezes não. vocês vão ver aqui pela quilométrica em meta que eu elaborei. Isso é verdade. Eu vou ler rapidamente só em meta. Presidente, fica à vontade. No julgamento do recurso representativo de controvérsia 11.33696 do ministro Fux, firmou-se o entendimento de que, antes da lei 10.852, de 2004, o prazo decadencial é de cinco anos para a construção desses créditos, sendo certo que a lei prevê novo prazo decadencial de 10 anos, que a lei que prevê novo prazo decadencial não pode retroagir para prejudicar ou onerar o contribuinte. Para favorecer, pode. Não pode para prejudicar. Pois bem, a questão do início da eficácia das regras jurídicas novas sempre atormentou o espírito dos estudiosos do direito, particularmente daqueles que assimilam a plataforma garantística, afirmando que a função dos direitos em geral e do direito público, em particular, é proteger a vida, as liberdades, a propriedade e outros bens prezáveis tituláveis pelos indivíduos. Isto entra em frequente conflitos com as pretensões estatais, sobretudo em matéria penal e humanitária, que nem sempre tendem a respeitar os patrimônios morais e materiais das pessoas. Essas regras, as regras que tutelaram os interesses públicos, nem sempre respeitam as garantias subjetivas. Por exemplo, desculpe falar, por exemplo, o caso do menino que foi excluído de perceber a pensão do pai efetivo. Eu acho isso um paradigmático absurdo. Mas nós botamos isso abaixo, sem declarar que a lei era inconstitucional. Não pode isso. Isso ofende o direito natural. Pois bem, exatamente por isso, a doutrina jurídica esmerou-se em afirmar que a afluência de regras jurídicas novas que impactam situações anteriores deve se curvar ao seu respeito. Como a nota professora da Pedrinho de Grinova, a proteção do passado mediante a exclusão de eficácias normativas que o agridam gerou-se no domínio do direito penal, instituindo o preceito de que a lei sancionadora somente pode retorragir quando beneficia o reto. Esse preceito acolheu também a consequência que decorre de sua observação, com a proclamação de que a lei penal adquire outra atividade que assegure a sua aplicação, mesmo depois de revogada, se lhe é mais benéfico. Isso aí também não tem dúvida. No domínio dos direitos sociais, o constitucionalismo atual, ou o neoconstitucionalismo ocidental atual, criou a oportuna barreira à supressão de direitos dantes e deferidos, mediante a satular proibição de retrocesso, como todos sabemos. essa proibição é nutrida no preceito romano da ética material, que não tolera que ninguém cause prejuízo a outra. Sendo isso, aliás, um dos três celebrados princípios de direito estruturados por um piano, homem do século II depois de Cristo, como todos sabemos. Nesse caso, observa-se claramente que o prazo decadencial para a constituição de créditos estatais não tributários era submetido ao lapso temporal quinquenal, e isso desde o famoso decreto jatulista de 1932, sempre tão invocado. Houve uma lei que repetiu a quinquenalidade desse decreto, consagrando a ideia mística que sempre vigorou entre nós, de que um lustro faz morrer todas as pretensões que envolvam o poder público. Agora, cinco anos, eu acho que é uma mística mesmo. É cinco anos para lançar, cinco anos para executar, cinco anos para executar, escraviação de improbidade para demissão, em cinco anos para executar de tudo. Qualquer pretensão contra o poder público para executar em cinco anos, etc. Cinco anos é uma mística, a meu ver. Contudo, por meio da lei tal, 10 mil e tanto, de repente, não mais que de repente, isso é a expressão de Vinícius de Moraes, duplicou-se o prazo decadencial da constituição de créditos estatais não tributários. E aí surgiu a questão de se saber se os prazos quinquenais que já se haviam iniciado, eram ou não alcançados pela decenalidade novidadeira, coisa que visava somente a premiar com mais cinco anos a desídia oficial na constituição do crédito. Tudo bem, podia ter dado 15 ou 20 ou dito que era imprescritível. Eu acho que não pode fazer isso, mas que a lei pode dizer isso? pode, tanto pode que diz uma lei não pode privar uma criança da assistência, mas tem uma lei que diz que pode. Para mim, esta lei não existe. Mas isso é outra história, não é, presidente? A meu ver, esse prazo de 10 anos nem deveria ser implementado, nem deveria ter sido implementado, mas foi, quando pouco para se manter aquela velha mística quinquenal que sempre embandeirou o nosso sistema jurídico. Mas, se essa ampliação dever mesmo perdurar, eu acho que não deve. Pelo menos, não retroaja que respeite o passado da vida humana e da operacionalidade das empresas. A compreensão do alcance desse pensamento talvez só possa ser obtida se for aceita aquela recomendação do filósofo Martin Heidegger. Eu coloquei isso aqui em homenagem ao ministro Fischer e mostrei a ele. Heidegger, nunca se preocupou com o problema tributário. Eu coloquei para quem somente o pensamento metafísico é capaz de conduzir o espírito humano à descoberta das metáforas das coisas. Nesse caso, qual é a metáfora das coisas? Respondo que a metáfora da coisa é saber por qual razão metafísica se altera um prazo de cinco anos para dez anos em detrimento de interesses individuais e, além disso, impactando a proibição de retrocesso e pretendendo alcançar situações sobre as quais o tempo já lançara a cobertura de seu manto impenetrável? Por que fazer isso? Qual é a razão para fazer isso? A razão metafísica para fazer semelhante tais isso? Pois bem, nesse compasso, presidente, a decadência para o lançamento de débito e a prescrição para a cobrança da SEFEM resolve-se, assim, mediante a correta aplicação dos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança reforçada no campo do direito tributário, sancionador e administrativo, pelo que a lei que eventualmente restringe direitos deve passar no teste da proibição de retrocesso jurídico, considerando que o nosso sistema jurídico se presta a fornecer estabilidade e a proteger a confiança aos administrados. Não há qualquer lógica que há em aceitar que alterações supervenientes na legislação sejam prejudiciais àquele administrado que pautou seu comportamento prevendo as respectivas consequências jurídicas da lei vigente no momento da ocorrência do fato gerador. Eu sou contrário ao aumento do prazo, mas não adianta eu ser contrário ao aumento do prazo. A lei aumentou. Mas que essa lei retroaja, aí eu acho que é se dizer, como se diz muito na minha terra, além da queda, coice. Além de passar para dez anos, ainda retroage, aí eu acho uma devida vênia nos que pensam em contrário e sei que são quase todos. Eu acho até que eu achei isso. Sempre foi cinco. Essa questão se iniciou quando era cinco. aí vem uma lei e passa para dez. Aí retroage para apanhar aquilo que já começou. O chamado facta impendência. Os facta impendência são imunes à lei nova. São imunes à lei nova. Totalmente imunes à lei nova. E, no caso aqui, não está sendo. Essa é a razão de eu ter invocado a da Pelegrini pulpiando de Martins de Martins. Oi, Juliana, eu estou em sessão. Esse assunto é muito sério. Ministro Benedito, pronto. Perfeito. Pode continuar. Não, não, é porque o ministro Benedito ia falar e o som estava ligado para não ter perigo. Agora já está desativado. Pronto. Isso é uma coisa importante. O assunto é muito sério. É, por isso que eu disse ele que o assunto era sério e a gente não podia ouvir. Mas já estava desativado, ministro Benedito. Meu ponto de vista é esse. Eu sei que isso é uma posição muito antiga dos juristas. Os juristas de hoje são muito mais dinâmicos e velozes no sentido de assegurar eficácias de pretensões estabelecidas em leis, mesmo quando não são respeitosas às situações consolidadas. Mas, o meu voto está... Eu fiz questão de ler só porque, como eu disse, isso é uma coisa muito séria. Mas é só isso, presidente. Desculpe, não desartelida. Não, ministro. O que é isso, ministro Napoleão? Eu estudei esse caso com muito carinho, digamos assim. Não, e eu vi pelas referências, inclusive, que você lê. Não só pelos argumentos sempre muito fortes que a vossa excelência traz, mas pelas referências na pesquisa bibliográfica que o senhor foi fazer. Eu tenho muito cuidado, ministro Napoleão. O senhor sabe que eu tenho muito cuidado com a jurisprudência da casa. Eu sei. Com as posições para que a gente tenha na realidade, digamos assim, até mesmo porque a nossa missão maior é uniformizar essa interpretação. Eu sei. Então, eu tenho essa cautela para que a gente não... Ah, um caso julga assim, outro assim. Então, é a gente procurar... Uniformizar. E só fazer um... Presidente, todo dia eu rezo para a jurisprudência da STJ. Todo dia eu rezo. Sabe por quê? Presidente, existem precedentes jurisprudenciais, alguns repetitivos, outros sumulados, ao qual eu não tenho licença para adirir. Por exemplo, a súmula 599. Veja aí o que é. A súmula 599 da corte. Súmula 599 da corte. Hoje mesmo estou fazendo um voto contra essa súmula. Quer dizer, conta não, ignorando essa súmula. Está vendo? Ainda não abri aqui não, ministro. Não vou ler, mas vou abrir. O princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública é inaplicável. É inaplicável. O ministro Cuquinha é o tema mais rápido. É exatamente essa. Perfeito. Está bom. A contramão... Perfeito eu não estou dizendo a súmula, não. Estou dizendo perfeito a leitura que o nosso... Eu sei, eu sei. O ministro Cuquinha... Então, presidente, eu sei que o nosso compromisso maior, penso eu, não é com reproduzir súmula nem reproduzir o pensamento de juristas do passado, de aminentíssimos juristas do passado, ilustríssimos juristas do passado, mas que produziram as suas reflexões segundo as circunstâncias de tempo, lugar e modo em que viveram. Eles viveram dez anos, quinze anos atrás, ou mesmo cinco anos atrás. quando eu cheguei no tribunal, presidente, há treze anos atrás, o pensamento jurídico era completamente diferente do que a outra. Então, eu penso que reproduzir as lições do passado, ou de doutrinadores, ou da jurisprudência, ou mesmo de leis do passado, presidente, isso não contribui para o desenvolvimento da sociedade e nem do direito. pelo contrário, contribui para emperrar a evolução da sociedade e do direito. Ao meu ver, presidente, não é achar que a jurisprudência está errada, não. É que ela reflete o pensamento da época em que ela foi formada, que não é mais essa, presidente. Vossa Excelência, se lembra depois, nós entramos na quinta região, não havia, por exemplo, a proteção da relação homoafetiva. Não havia. Simplesmente não havia. E hoje, é absolutamente natural que todos nós dizemos, pelo amor de Deus, isso teve um tempo em que isso não era assim. Houve um tempo em que uma relação homoafetiva era vista com desdém, era vista com desprezo, era vista com deboche. Aí, se você responder para um jovem hoje de 15 anos, é, houve esse tempo. Ele diz, acredito porque você está dizendo, mas se eu vi, se eu não acreditava. E mudou a lei? Não mudou lei nenhuma. Se tivesse havido a repetição da jurisprudência, estava tudo como o Dantes no quartel de Abrantes. É o caso da jurisprudência que se desatualiza pelas ideias novas, pelas conquistas de outras ciências, pela evolução do pensamento jurídico, pela moralidade que adquire outros contornos, pela evolução dos direitos humanos e fundamentais. Tudo isso torna obsoleto o pensamento passado. Não que seja errado, nem desprezível. Ele é apenas superado pela evolução. como se superam as coisas com o passar do tempo. Eu vou cumprir minha palavra daqui para frente agora. Não falam mais. Está bom, ministro. É só, presidente. Vamos, então, ouvir na sequência o ministro Benedito para o seu voto. Ministro Benedito, só pedindo desculpa de ter naquela hora interferido, mas é porque o microfone vossa excelência estava aberto e, de repente, poderia ser algum assunto mais reservado, daí porque eu tive o cuidado logo de fazer a observação. Mas, por favor, agora para o seu voto. É só compriminar. Esse assunto, que era sério, é um assunto previdenciário de todos nós. É muito sério mesmo. O ministro Napoleão vai ficar mais preocupado ainda. É para saber. O tema previdenciário é um dos mais caros para ele. É mesmo. Mas vamos ao voto, então. Por favor, ministro. A questão da lei nova ter falado que esta lei entra em vigor e aplica-se aos prazos em curso, para nós, com todo o ambiente de Napoleão, achei muito interessante em preservar os direitos, os fatos adquiridos, mas eu entendo que nós temos um obstáculo para não aplicar a lei nova. Ou seja, pela súmula vinculante 10. Para nós não aplicarmos uma lei federal sob o critério de interpretar, nós estaríamos negando a vigência daquela lei. E nós não podemos fazer isso, entendo eu, fora da... levando como reserva de plenário. Então, com esse mínimo argumento, peço bem, o ministro Napoleão, e no caso aqui eu vou aplicar a lei nova, aplicando ela os processos em curso, que é o caso. E aqui no caso, então, eu estou dando provimento ao recurso, não é isso? É. É isso mesmo. Ele está negando ao órgão público. Aqui eu estou dando provimento. Não é isso mesmo? É o DDPM. É o DDPM. é como o voto para a máxima vem no relator. Ministro Kukina, na sequência. Senhor presidente, é um caso realmente interessante. E aqui, aqui eu vou, eu vou, eu vou mais uma vez, acompanhar o relator. Esse é um caso que envolve a cobrança dessa receita patrimonial, cujo prazo decadencial sofreu um elastecimento em 2004, é verdade. Mas eu observo apenas que os créditos reclamados, a receita reclamada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, é uma receita compreendida entre os anos de 1998 e 2001. a ação presente, a ação de execução, foi movida apenas em 2013. Portanto, mais de 12 anos após a Constituição, enfim, o fato gerador dessa receita. Essa execução, é verdade, foi precedida de um processo administrativo fiscal, que teve início em 2007, que endou em 2012. São dados que recolhi aqui enquanto os debates transcorriam. Mas, enfim, penso que, nesse caso, tendo em mira esses parâmetros temporais, essa demora do credor em acionar a parte devedora, e nada obstante o dispositivo legal no diploma de 2004, dizendo que seus termos e prazos alcançariam aqueles casos em curso, enfim, os prazos já em curso, mas aqui eu também me inclino por compreender pela impossibilidade de se retroagir esse prazo decadencial mais elástico, em detrimento daquele quinquenal que até então vigia. Então, aqui eu vou pedir licença, divergência, já também inaugurada, também fundamentada pelo ministro Benedito Gonçalves, mas vou pedir licença para, em nome aqui da segurança, da estabilidade jurídica, acompanhar o relator pelo desprovimento, portanto, do agravo interno. É assim que voto, senhor presidente. Perfeito. Na sequência, acolho o voto da ministra Regina. Senhor presidente, não obstante as ponderações tanto do senhor relator quanto do ministro Kina, eu, em princípio, vou manter, por hora vou manter a orientação que segue a jurisprudência atual das turmas e, portanto, nesse sentido, pedindo vênia a ambos, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Benedito. Eu também vou pedir vênia ao relator e ao ministro Kina para acompanhar a divergência que foi inaugurada, chamando a atenção que, nesse caso, a interpretação que faço é de que não há uma aplicação pretérita, porque, na realidade, o prazo estava em curso, então, não vejo como se aplicar a lei para uma situação anterior, mas sim uma situação que está em curso, quer dizer, ainda não, se já tivesse sido ultimado o lustro, o prazo de cinco anos, não haveria qualquer discussão. E outra observação que eu faço, ministro Kina, é que há um prazo decadencial, ou seja, para constituir o crédito e depois o prazo prescricional para cobrar o crédito. Então, daí por que esse elastério aí tão grande que a vossa excelência falou, que dá 12 ou 13 anos, mas é porque há o prazo para constituir e depois o prazo para cobrar. sendo assim, eu, então, no caso, mais uma vez, pedindo o Vênia, acompanho a divergência e já proclamo que a turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial nos termos do voto condutor vencidos os ministros relator e Sérgio Cuquina. Lavrará o acordo o ministro Benedito Gonçalves. Vamos agora, então, para o último processo da assentada anterior, da sessão anterior, que é o item 43, recurso especial de número 1.805.858 do Rio Grande do Sul. este processo, pessoal, eu achei importante destacar e até para dar, digamos assim, a oportunidade da gente debater pelo seguinte, é um processo que vem, de certa forma, chegando muito esse tipo de matéria para todos os gabinetes. Qual é a matéria? Quando, naquela época do governo Temer, houve aquela situação para as pessoas que tinham recursos no exterior, essas pessoas poderem, então, repatriar esses valores, trazer esses recursos para cá, para o Brasil, e, então, por óbvio, teriam que pagar os tributos correspondentes, especificamente, o imposto de renda correspondente. E aí, no início, havia uma discussão se esses valores seriam repassados também para os estados e para os municípios através de FPE e FPM e, no início, pela proposta que estava, esses valores não seriam repassados. Depois, os municípios e os estados conseguiram, fizeram uma luta política e, enfim, conseguiram, mas, nesse intervalo de tempo, alguns municípios entraram com a ação postulando, não é, via, no caso, FPM, entendendo que teriam, fariam um juiz e via FPM que, então, deveriam receber o seu quinhão. O detalhe é que, antes do julgamento, no caso, dessas ações, do mérito propriamente dito, então, se chegou a um acordo em termos políticos e foram aprovadas, no caso, as, os atos normativos necessários, eu não me lembro aqui agora de emenda, se foi uma emenda constitucional, se foi na própria lei complementar, enfim, mas foram aprovados os atos normativos, com certeza foi ato infraconstitucional, os atos normativos necessários para que eles tivessem, então, o seu quinhão. E essas ações foram, no caso, extintas. Algumas delas reconhecendo que o município tinha direito aos honorários sucumbenciais, outras não, fazendo o exame do princípio da causalidade. e aí, nesses casos, geralmente, quando se fala do princípio da causalidade, eu sei que, em algumas situações, a gente excepciona, faz um exame, mas, na maioria das vezes, a gente entende que não cabe fazer esse exame da causalidade, porque, se formos fazer, haverá, no caso, reexame de fatos e provas. Por que eu resolvi, no caso, destacar aqui esse processo? por que? Em algumas situações desse caso, nós já aplicamos, suma certa, inclusive em turma, era até para eu ter anotado, mas, no caso, realmente, eu não anotei, eu fui olhar aqui se, na minha observação, eu tinha anotado, porque, geralmente, eu gosto de anotar, mas não anotei, talvez fazendo aquela revisão mais rápida dos processos, terminei sem fazer essa anotação, mas eu me recordo bem que já aplicamos e agora não estamos aplicando. Então, eu acho o objetivo aqui, ministro Napoleão, exatamente, oportunizar o debate. Vamos excepcionar aqui o exame do princípio da causalidade e vamos afastar a súmula 7 nessas situações ou não? Porque, como essas situações são dezenas e, talvez, até centenas de casos, entendo eu que é importante a turma machar de uma maneira uníssona para, no caso, ou, aplicar a verba sucumbencial ou não, reexaminando aí a causalidade. Foi isso, ministro Napoleão, motivo do meu destaque e, por óbvio, a palavra está com o relator para, no caso, apresentar os seus fundamentos. Volto a dizer, o objetivo aqui maior foi apresentar o destaque para debate, não foi nem positivo nem negativo por hora. Obrigado. Ainda não estamos ouvindo, ministro Napoleão. Depois ele desliga sozinho. Pronto. Agora, o relator, o relator, quem é? Sou eu? O relator, vossa excelência, é o item 43, eu peço perdão se eu não tinha anunciado antes, é porque era o último e eu, mas realmente foi esquecimento meu, ministro Napoleão. É o item 43, é o recurso especial... vossa excelência? Alguém destacou? Fui eu. pronto, então podemos fazer a sua manifestação. É essa aí? É, é essa aqui, só essa mesmo. É o recurso especial de número 1 milhão, 805 mil, 858 do Rio Grande do Sul. Não valeu não, não é, ministro Napoleão? Essa manifestação está muito fraquinha, não é? Eu achei um pouco superficial. Foi superficial mesmo, porque o objetivo é debater. Não foi, é como eu disse, eu não quis nem trazer argumentos favoráveis nem contra. O que eu quero é que a gente procure uniformizar essa matéria para a gente não estar um julgando de um jeito e outro de outro. É importante... O presidente do meu voto é esse que foi disponibilizado e eu escutarei com muito gosto as opiniões dos colegas para me ajustar. Eu não tenho nenhuma, nenhum amor peculiar por essa tese, eu seguirei o que o ministro Benedito, por exemplo, orientar. Vamos ouvir, presidente, o meu voto é estar disponibilizado. Perfeito. Então, vamos na sequência ouvir o ministro Benedito. Já votando, presidente. Já votando. Perfeito. Esse tema, eu tenho seguido a jurisprudência que alguns ministros seguem de que em atenção ao princípio da causalidade. a União entendo que deve responder pelos honorários uma vez que ao publicar a MP 753 retirou e decidiu agir. Então, com esse pequeno comentário, seguindo essa linha da jurisprudência, nesse momento eu acompanho o relator. Senhor presidente, se me permite, nós não estamos votando a aplicação da súmula 7? Não é essa? É a súmula 7. A minha proposta é exatamente que o de haver em seja para a súmula 7. Isso. Então, é isso que o ministro Benedito já votou médico. Então, nós temos que decidir se vamos aplicar. Só se me permite, seu presidente. Pois não. Nós temos aplicado a súmula 7 nesses casos com muita frequência. Vossa Excelência bem assinalou. Então, a questão é se a gente mantém esse procedimento de aplicar a súmula 7 em questões como essa ou se a gente vai afastar a súmula 7, não é isso? Para, então, analisar a questão da causalidade. Da causalidade. Então, é isso que eu... Deixa eu colocar claro até. Nesse caso concreto, o tribunal, nesse caso concreto, o que o tribunal fez? O tribunal examinou especificamente a causalidade e disse, olha, não vou condenar em honorários nem para um lado nem para o outro. Do outro. Não houve aplicação, não houve condenação em honorários. Aí, a parte vem, no caso do município, que é os honorários sucumbenciais. O ministro Napoleão, então, deu provimento ao recurso do município. Vem agora a fazenda e recorre insistindo nesse caso que haveria em sejo para a Súmula 7. Daí porque eu estou a fazenda, no caso federal, a União. Porque também são ambas... A disputa aqui é entre as fazendas. Então, eu estou suscitando... Mas, presidente... Pois não. Pois não, o ministro Napoleão. Se o ministro Napoleão relatou, ele decidiu já o mérito e a fazenda invoca a Súmula 7, ou acho que teve uns ouvir o Napoleão primeiro, só a Súmula 7, pensamento mesmo. Eu dei a oportunidade para o ministro Napoleão se pronunciar, mas ele disse que já tinha disponibilizado o voto, mas... Não, perfeito, presidente, o senhor tem razão. O senhor tem toda a razão. Tem toda a razão, o senhor. Dou-lhe a mão apalmatória. Eu não pensei que esse assunto provocasse esse interesse geral. Se o senhor me permitiu, eu ficarei, de novo, com a vista regimental. Tranquilo. Pode ser? Tranquilo. Porque, na verdade, esse processo ele estava, tinha vindo da assentada anterior, suspenso. Então, a vista regimental agora é plenamente possível. Viu, ministro Napoleão? Não tem nenhuma dificuldade. E é bom que a gente vai amadurecendo esse tema. O objetivo foi, como eu disse, eu não quis aqui, nem trouxe, no caso destaque no sentido favorável, nem contrário. Foi só para a gente ter um norte. A gente vai, no caso, afastar aqui a súmula certa e vai começar a examinar a causalidade ou não. É uma peculiaridade que admite esse exame da causalidade. O objetivo é esse, ministro Napoleão. E aí, vossa excelência... Eu clarei na próxima terça. Perfeito. Então, no item 43, recurso especial de número 1.805.858 do Rio Grande do Sul, pediu vista regimental, no caso, o ministro Napoleão. Aguardam os demais. Bem, com isso, então, nós retiramos... Perdoe-me, nós concluímos esta sessão e passamos para a sessão seguinte, propriamente dita, que é a sessão das 14 horas. Eu passo a palavra para a doutora Bárbara fazer a leitura da ata. Primeira turma, ata da 11ª sessão ordinária, em 19 de maio de 2020. Presidente, excelentíssimo senhor ministro Gurgel de Faria, subprocurador-geral da República, excelentíssimo senhor doutor Aurélio Virgílio Veiga Rios, secretária Bárbara Amorim Souza Camunha. Às 14 horas, presentes os excelentíssimos senhores ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Coquina e Regina Helena Costa foi aberta a sessão. Lida e não impugnada, foi aprovada a ata da sessão anterior. Às 18 horas e 50 minutos, foi suspensa a sessão, nos termos do disposto no artigo 150, parágrafo único do Regimento Interno do STJ, determinando-se o seu prosseguimento para o dia 26 de maio de 2020, terça-feira, às 13 horas e 59 minutos, intimados os presentes à sessão da primeira turma. às 14 horas e 5 minutos do dia 26 de maio de 2020, presentes os excelentíssimos senhores ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves, Sérgio Coquina e Regina Helena Costa, foi reaberta a sessão, tendo como representante do Ministério Público Federal o excelentíssimo senhor, doutor Carlos Rodolfo Fonseca Tigre Maia, subprocurador-geral da República. Encerrou-se a sessão às 15 horas e 27 minutos, tendo sido julgados 62 processos, ficando adiado o julgamento dos demais feitos. Pois não. Doutora Bárbara, então, continua com a palavra, agora para anunciar feitos que serão adiados ou retirados, também registrar as preferências e prorrogação de prazo de visto. Obrigado por... Retirados de pauta da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, embarque de declaração no RESP 1194535, apresentação do voto visto no desembarque de declaração no Aresp 1880342, o agravo interno no Aresp 1335936 e o desembarque de declaração no Aresp 1273321. Da relatoria do ministro Benedito Gonçalves, agravo regimental no Aresp 75656, agravo interno no Aresp 1359523, agravo interno no Aresp 525585, agravo interno no Aresp 1541751, embargo de declaração no Aresp 1600412, e embargo de declaração no RMS 49445. Da relatoria do ministro Sérgio Cuquina, agravo interno no Aresp 1426007, agravo interno no Aresp 1706849, RESP 1871199, agravo interno no RMS 61910, embargo de declaração no Aresp 1577867, e prorrogação do prazo de pedido de vista pelo ministro Sérgio Cuquina, no agravo interno no Aresp 1543678. Preferências? A proclamação dos resultados de julgamento, aqueles três? Estou lembrado, mas eu digo preferência, já foi. Não tem? Ah, perfeito, porque estava aqui. Então, por favor, no caso da proclamação do resultado, pode já também fazer. Na relatoria da ministra Regina Helena Costa, no agravo interno no Aresp 131232875, após o voto do senhor ministro relator, negando o provimento ao agravo interno, pediu vista ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho, aguardam os demais. Perfeito. Eu queria só fazer o registro, e com relação a esses processos que eu estou ficando vencido, é uma matéria que já foi muito debatida na primeira turma, aquela questão do PIS e da COFINS, aproveitamento de créditos, não-cumulatividade, sistema monofágico. É o caso do reporto. É, exatamente, que está na sessão. Então, como está na sessão, eu estou aguardando, a depender do resultado da sessão, aí, por óbvio, a gente vai passar a se guiar. Mas aí é só para fazer o registro quanto a esse tema. Bem, eu indago aos meus eminentes fares se ainda tem algum processo, no caso, a destacar. Porque, se não tiver, a gente, então, vai, no caso, já proclamar o bloco. Presidente, só uma indagação, a vossa excelência. Está me ouvindo? Estou ouvindo, ministro Napoleão. Presidente, esse que está na sessão do reporto é repetitivo? Não, não é repetitivo, não. São embate de divergência em um processo... É do ministro Occo. Hein? Eu não me lembro quem é que está na relatoria. Mas está lá, né? Está lá, certeza. Inclusive, o julgamento já começou. E se eu não estou com a memória, se não me falha a memória, a vossa excelência está até... Tem alguém com vista desse caso. Não sei se é vossa excelência. Eu tenho um processo desse, para a sessão. É, né? Eu não me recordo. Aí, o detalhe... Ok, ok. Tá bom. Agradeço a vossa excelência. Obrigado. Tranquilo. Bem, diante do silêncio, eu posso compreender que não há mais nenhum processo a destacar. Podemos proclamar o julgamento do bloco. Não é isso? Então, fica proclamado o julgamento do bloco, porque aí o pessoal da secretaria já vai, no caso, adiantando as certidões necessárias. Nós temos hoje uma sustentação oral, processo da relatoria do ministro Sérgio Pukina, é o recurso especial. Deixa eu só abrir aqui bem rápido. Eu tinha fechado. Preciso abrir o meu sistema. Eu tinha fechado a sessão e esqueci de abrir. A sessão das 14 horas. Mas é rapidinho aqui, pessoal. Peço perdão. Vamos lá. É o recurso especial de número 1.859.295 de Minas Gerais. Eu estou observando aqui que quem faria a sustentação oral, a doutora Bárbara já está mandando aqui uma mensagem para mim dizendo que é metodologia. Então, quem faria a sustentação oral seria o doutor Flávio Aurélio Vandeck Filho, representando a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Mas, se eu não estou equivocado, deixa eu só conferir porque eu estou abrindo realmente agora. Eu peço perdão. A proposta do relator é exatamente no sentido de dar aprovimento ao recurso especial da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, ou seja, está acatando o recurso que foi interposto. Então, eu indago ao doutor Flávio, que já está nos ouvindo, se dispensa a sustentação oral, porque, na verdade, o resultado será favorável e poderemos, então, dar andamento mais célebre à nossa sessão. Então, o doutor Flávio tem a palavra. Vossas Excelências me escutam? Boa tarde. Estamos ouvindo, doutor Flávio. Boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria só, por ventura, de indagar ao relator, se possível. Claro, eu abro mão da sustentação oral, mas só se a conclusão do voto é no sentido de que a vara da Infância e Juventude seria, portanto, competente para o cumprimento de sentença. O voto dele seria no sentido do prosseguimento da execução dos honorários na vara da Infância e Juventude. Seria exatamente isso. O recurso foi provido, eu tinha verificado, mas vamos dar a palavra ao relator para, no caso, se manifestar. Por favor, Luiz Coquinha. Pois não, eminente. Senhor presidente, eu respondo à indagação do culto defensor, lendo aqui o dispositivo do voto. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso especial a fim de determinar que o noticiado cumprimento de sentença, relativamente à verba sucumbencial devida à defensoria pública recorrente, tramite perante a vara da Infância e Juventude de Divinópolis, Minas Gerais. Portanto, a resposta é afirmativa, como indagou o defensor. Perfeito. Doutor Flávio, então, podemos fazer o registro da presença de vossa excelência, nas certidões necessárias, e dispensar, no caso, o pronunciamento? Sem dúvida, senhor presidente. Agradecendo, de antemão, agradecendo ao excelentíssimo relator pelo esclarecimento também, agradeço a vossa excelência. Perfeito. Então, eu já proclamo que a turma, à unanimidade, dê o provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator. Com isso, está encerrado o julgamento deste caso. Eu agradeço, doutor Flávio, a participação. A turma, às vezes, tira o doutor Flávio antes de eu agradecer a doutora Bárbara. Por favor, porque da outra vez tinha acontecido também, mas é só para o advogado poder ouvir, senão fica sem... A gente vai agradecendo e o advogado já foi embora. Não tem problema, não. Bem, vamos dar sequência? Acabou. No caso, só teria essa sustentação oral, que não foi necessária. Então, vamos para o bloco dos votos vistas. Primeiro, ministro Napoleão, é um processo que está no item 14 do índice de vossa excelência. Relatoria do ministro Benedito Gonçalves, agravo em recurso especial de número 1.553.983, do Rio de Janeiro. Vamos só abrir aqui a minuta para a gente verificar como é que está. O relator conhece do agravo e dá provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos embargos de declaração. Vossa Excelência, o ministro Napoleão, pediu vista. Todos os demais estão aguardando, então, com a palavra, o ministro Napoleão. Só um pouquinho, ministro Napoleão. O microfone não está ativado. Pronto. Agora sim. Agora, presidente, é acompanhando o eminente ministro relator com uma pequeníssima e insignificante variação de fundamento. Acompanhe o relator. Perfeito. Mas, então, com relação à proclamação, não muda nada, não. É apenas alguma questão de fundamento, não é? Não, não, não. Pois é. Perfeito. Acompanhe o relator. Perfeito. Ministro Cuquina. Também, senhor presidente. Acompanhe o relator por sua conclusão. Perfeito. No caso, ministro Regina. Sr. Presidente, eu só queria uma... Eu fiquei com a impressão que o ministro Napoleão estava divergindo do ministro relator. Não? Não. Estou acompanhando. Meu voto está disponibilizado. Não, sim, mas é que talvez a questão... Eu fiquei com a impressão um pouco... Não, não. Estou acompanhando o relator. Sim, está expresso que está acompanhando o relator, por outro fundamento. É. Exatamente, a conclusão é nesse sentido. Ele acompanha, embora que por outro fundamento, mas... É um fundamento. Mas, pelo que o ministro Napoleão está dizendo, os outros não teriam que voltar para o ministro relator para examinar a questão de fundo? É isso que eu fiquei um pouco em dúvida. Achei que a sugestão... Achei que o encaminhamento do ministro Napoleão levaria a um outro desfecho. Não. Não, olha. dar provimento ao recurso especial e declarar a quitação integral do débito fiscal. Estamos falando do mesmo processo? 15, 5... É, isso. É, 15, 5, 3, 9, 8, 3. 9, 8, 3. Se você... Isso é bom. Isso é bom. Eu fiquei com a impressão diferente. Está bom. Então, eu estou acompanhando também, senhor presidente. O ministro Coquina queria se pronunciar, não? Abriu o microfone para falar... Não, eu abri. Então, eu abri. Mas o ministro Napoleão, a meu sentido, lhe dava provimento com maior amplitude, porque o ministro Benedito deu provimento unicamente para fazer retornar a origem e reapreciar os declaratórios, ofensas aos 5, 3, sim, ou 1022, enfim. E o ministro Napoleão ia um pouquinho além. Mas, como ele adere ao reitor... Perfeito. Então, eu também acompanho e vou proclamar a turma, a unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos aulas à origem para novo julgamento dos embargos de declaração. Vamos agora, ministro Napoleão, para mais um voto visto de vossa excelência. É o item 18, recurso em mandado de segurança de número 47882 do Ceará. O processo também da relatoria do ministro Benedito... Deixa eu só conferir aqui se alguém tinha se pronunciado além. Não, o ministro Benedito rejeitou os embargos de declaração e o ministro Napoleão pediu vista antecipada. Todos os demais aguardam. Então, com a palavra, o ministro Napoleão. Presidente, fazer a leitura da brevíssima emenda. Tributário em barge de declaração no recurso em mandado de segurança. É aquele famoso caso da isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra e permanece no exercício de sua atividade laboral. Esse assunto, presidente, que está submetido a douta sessão, é o tema 1037, sobre a relatoria do eminente ministro Og Fernandes, em dois respos, 18, 14, 9, 19 e 18, 3, 6, 0, 9, 1. O primeiro do DF e o segundo do Piauí. O meu voto visto, presidente, não é propriamente divergente do caso, se não somente e apenas, ponderando, a excelência, o sobrestamento deste processo até que a douta sessão se pronuncie superiormente sobre o tema 1037. dizendo sim ou não. Perfeito. Ministro Benedito, eu até verifico que eu também fiz uma observação no sistema de que, diante do repetitivo, geralmente, porque, na verdade, quando começou o julgamento, ainda não existia a afetação, mas aí depois foram afetados e, normalmente, a gente determina o sobrestamento, a gente até anula as decisões que foram proferidas e manda voltar. Mas o relator, por óbvio aí, que tem, no caso, a primazia de falar, só queria fazer o registro que eu também tinha depois destacado. Por favor, ministro Benedito. Eu me recordo, é repetitivo o tempo, é bem lembrado, ministro Napoleão, e vamos seguir a nossa sistemática, tornar nulo tudo e retornar, e, na origem, aguardar o julgamento repetitivo. Perfeito. Então, retiro. Ministro e Regina também estão de acordo? Penso que sim, senhor presidente. Tiro. Sim. Esse é o... É o item 18, recurso em mandato de segurança 47, 882 do Ceará. Então, o relator adere à proposta do ministro Napoleão, de maneira que eu já vou proclamar a turma, a unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração para, no caso, declarar nulas as decisões que foram proferidas nestes autos, aqui no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e determinar o sobrestamento do feito na origem, no tribunal de origem, para aguardar a decisão dos recursos repetitivos. Não é isso? Ótimo. Já está na certidão, então. Perfeito. Ótimo. Esse é. Obrigado. Vamos agora para mais um processo que traz o ministro Napoleão, é o recurso especial de número 1.638.921 do Distrito Federal. Aqui é vista regimental, ministro Napoleão. É isso. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, o desenvolvimento desta sessão de hoje estava me causando alguma estranheza, porque não tinha ainda entrado em nenhum confronto com a ministra Regina. Vossa Excelência, na verdade, não era estranheza. Vossa Excelência estava sentindo saudade. Saudade. Sentindo falta. Tenho certeza que esse agora vai dar quando pasmar. É aquela velha questão, ministra Regina, da Terra Cap, concessão, direito e ressaldo de uso, conta, prestação, prescrição, trata-se de preço público ou de receita patrimonial. Vossa Excelência falou na sessão passada num voto do ministro Cuquina e eu fui atrás do voto do ministro Cuquina e da certidão do julgamento do ministro Cuquina. E verifiquei o seguinte, ministro Regina, olha como está. Vou ler. A decisão agravada encorce-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual entende que, em se tratando de ação de cobrança de taxa de ocupação em virtude de celebração de contato de direito real de uso com a administração pública, agora, olha a coisa que vem a seguir. O prazo prestacional é o do artigo 205 do Código Civil, isto é, de 10 anos, uma vez que se trata de preço público. Olha aí. Isso foi afirmado pelo ministro Mauro. Ressalto que, nesta igreja primeira turma, o posicionamento que afirma a natureza jurídica de receita patrimonial com prescrição quinquenal do qual partilho, esse entendimento ficou vencido. Eu fiquei vencido na honrosa, para mim, companhia de Vossa Excelência. E isso foi no RESP 1601-386 do DF da Lava do Ministro Cuquina. Razão pela qual faço a minha ressalva dele e voto com a maioria. Ou seja, o voto do Ministro Cuquina foi vencedor, mas contra o meu voto e o de Vossa Excelência, ministro Gurgel. Isso está na certidão. Veja a certidão do julgamento. Pronto. É isso. Falei que ia dar. Pronto. É isso aí. Ministro Gurgel, posso falar? Pode, O ministro Gurgel fez um comentário no sistema sobre isso, não é? Fiz, mas eu fiz esse comentário provocado, porque aí eu fui resgatar o histórico desse caso, mas é provocado por Vossa Excelência, ministro Gurgel. Então, por favor, a palavra está com Vossa Excelência. Pois não, muito obrigado. Animada com a questão que envolveu esse precedente julgado em 2017, até conversamos, ministro Cuquina e eu, conversamos outro dia por telefone, por iniciativa de Sua Excelência, a respeito deste caso. Então, o que aconteceu? Eu acabei fazendo aquele levantamento, viu, ministro Cuquina, que eu tinha sugerido brevemente. Então, eu vou, vou resumir, ministro Napoleão, porque o fato é que esse voto proferido pelo ministro Cuquina no RESP, que o ministro Cuquina foi relator no RESP de 2017, ficou errado, tanto na emenda, quanto na certidão, quanto na proclamação do resultado, ficou tudo errado, porque o ministro Cuquina realinhou o pensamento à vista do meu, voto vista, e, na verdade, essa turma decidiu por unanimidade, que a natureza jurídica, no caso, era de receita patrimonial. O problema foi esse. Então, na verdade, este precedente está errado e ele não reproduz o que foi efetivamente julgado. Nós não ficamos vencidos no que tange à questão da receita patrimonial. Nós ficamos, isso foi unânime, o que houve, nós ficamos vencidos no prazo prescricional, que a turma, por maioria, entendeu ser decenal e, vossa excelência e eu entendemos ser quinquenal. Então, isso que eu posso. Agora, ministro Gurgel, nós temos um problema, por quê? Que, embora tenha sido decidido assim, o fato é que, como esse voto ficou com erro e não foi corrigido, e nem foi, como o ministro Cuquina me asseverou nessa conversa, realmente não é mais possível resolver, porque foi publicado, transitou, mas não reflete, até o momento, a posição da turma, quanto à natureza jurídica dessa remuneração, porque todos nós entendemos por unanimidade tratar-se de receita patrimonial, e alguém pode dizer bom, mas isso tem alguma importância? Isso tem importância, isso tem outros desdobramentos, se nós dissermos que é preço público, como faz a segunda turma, os desdobramentos são uns, se nós entendemos que a receita patrimonial é outra coisa, é outro regime jurídico, então, por isso que eu estou insistindo com essa questão. Agora, nós estamos numa situação delicada, porque, embora a turma tenha decidido a unanimidade em 2017, que se trata de receita patrimonial, isso não ficou refletido no voto do ministro Cuquina por um lapso, então, acabou não sendo corrigido, já que sua excelência aderiu a essa posição. Então, ficou tudo errado, a emenda, a conclusão, a certidão de julgamento, está tudo errado. A única coisa da seta é que no voto ele mudou, no voto está refletido, e as notas taquigráficas podem ser buscadas para espancar qualquer dúvida com relação... E a conclusão do julgamento também ficou certa, ministra Regina. Não, ficou, mas ficou no sentido de que a doutora Bárbara leu outro dia que estaríamos vencidos. Nós estamos vencidos só na prescrição. Só na prescrição. Não na natureza jurídica. Isso precisaria constar que com relação à natureza jurídica foi unânime, com a adesão do ministro Cuquina. Bom, então, o que aconteceu? Como esse voto do RESP de 2017, como esse acordo ficou equivocado, especialmente porque a emenda está dizendo que a natureza é preço público, esse voto, esse precedente foi replicado em dezenas e dezenas de decisões monocráticas por todos os gabinetes. Esse é o problema. Então, o que acontece? Todas as decisões monocráticas expedidas após esse julgamento, como a emenda acabou ficando sem correção, reproduzindo o entendimento de que a turma entende de que a natureza jurídica é de preço público. Então, nós estamos num problema porque não é o que nós decidimos, mas é o que está em todas as decisões monocráticas. Decisões colegiadas após aquele julgamento foram poucas. Então, o que acontece? Nós estamos, aos olhos de todos, nós estamos decidindo tal como uma segunda turma com relação à natureza jurídica. Então, eu fiquei pensando, aceito sugestões de como poderíamos resolver. O ministro Napoleão está trazendo realmente a posição, mas sem que se tenha observado, está reafirmando o erro, mas com toda razão porque não ficou postando, a não ser dentro do voto daquele resto de 2017, do ministro Pukina, que realmente a natureza jurídica pura unanimidade não foi preço público e sim receita patrimonial. Então... Ministra Regina, me permita, se eu substituir no meu voto e na minha emenda, se eu substituir a expressão preço público por receita patrimonial, resolve? Sim, ministro Napoleão, eu acho que sim, mas precisaria haver talvez uma explicação do que houve esse equívoco, porque acho importante para não apenas chancelar o parecer, porque precisa explicar para toda a comunidade jurídica que viu dezenas e dezenas de monocráticas de todos os gabinetes, inclusive do meu, do meu gabinete, nós acabaram saindo desses olhos, eu ressalvando a minha posição, que é de receita patrimonial, mas aderindo, só que não foi isso que nós fizemos. Então, houve... Uma coisa que é importante, é importante fazer um registro. Eu sei que há, digamos assim, consequências distintas, mas a principal, a consequência principal, que é o do prazo, não muda, porque fosse receita patrimonial, fosse preço público, está de 10 anos, está certo? Porque ficou reconhecido como prazo de 10 anos. Sim, aí sim, ficamos vencidos, o ministro Napoleão e eu. Então, a única... Eu estou só dizendo isso, ministra Regina, porque poderia, assim, dar uma impressão de que como se replicou a natureza jurídica equivocada, preço público, estaria mais assim. Na prática, os julgamentos, digamos, não houve prejuízo. Não, não, sim, com relação à preclusão, não. A questão é que, como a gente afirou... Eu acho que é o momento da gente corrigir o equívoco. Então, a proposta, eu acho que a sugestão podem ser duas sugestões, ministro Gugel, ministro Napoleão. Ou o ministro Napoleão corrige isto, mas aí precisaria, ministro Napoleão, consignar que no RESP de 2017 houve um erro e que, na verdade, a turma naquele momento reafirma que a natureza é patrimonial, é de receita patrimonial. Pois não, pois não. Me permitam sugestão? Posso fazê-la? Sim, claro. Eu estou de acordo em que a natureza jurídica é receita patrimonial. Agora, a história dessa evolução e do equívoco do voto de Escovina estará muito melhor narrada por V. Exª. Se a V. Exª fizesse um voto vista nesse processo, ou... É, o voto visto nesse processo... Essa era a segunda sugestão. Pronto, então, eu concordo com ela. Já está acolhida. Já está acolhida. Então, mas é isso aí, ministro Bujão. Mas eu gostaria que ficasse... Porque qual é o problema? Se todos nós continuarmos expedindo decisões monocráticas, dizendo que a primeira turma entende também que é preço público a natureza jurídica, quer dizer, se precisaria, de alguma maneira, já impedir que isto fosse feito. Se o ministro Napoleão, se nós julgássemos hoje ratificando que é receita patrimonial, então, nós teríamos um julgamento impeditivo, vamos dizer, mais recente, que, portanto, impediria, em princípio, de se continuar reproduzindo aquele precedente de 2017 com a emenda equivocada. De acordo. Esse é o ponto. Eu posso pedir a vista, mas vai levar mais algum tempo para eu trazer... Eu vou trazer a minha opinião. A turma reafirma o que fez, ou o Buda, se quiser, mas, enfim. Enfim, isso é possível, mas a minha preocupação maior é que continuem sendo emitidas decisões com essa parte equivocada. Ainda que a prescrição não tenha alterado o resultado, mas acho que é importante porque poderemos ter futuros desdobramentos em outras questões a partir da premissa da natureza jurídica como receita patrimonial ou preço público. Então, a minha preocupação é que vi que são muitas as decisões que saíram depois disso. Então, eu não sei se isso vai continuar assim. O ministro Quimbra está de acordo? O ministro Quimbra está de acordo? Eu tinha dito à ministra Regina que realmente, que realmente, por ocasião da publicação, houve esse lapso e não se adaptou o conteúdo do voto e a emenda para nele se dizer que a natureza dessa pretensão seria realmente de receita patrimonial e não de preço público. Mas, como lembrou o ministro Gurgel, sem reflexo no prazo prescricional, prazo de dez anos, receita patrimonial. Eu até faria aqui só uma rápida observação. Nós acabamos de decidir um caso que envolvia uma execução do Departamento Nacional de Produção Mineral, em que o ministro Napoleão ficou vencido, afirmando que não poderia o prazo decadencial de dez anos apanhar casos, situações... Só a minha dúvida rápida aqui, e lá também não há dúvida que se tratava de uma receita patrimonial. a natureza dessa cobrança pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, receita patrimonial, de acordo com a lei de 2004. Eu só quero, eu só gostaria de ouvir os pares, até posso estar sendo impertinente, essa mesma legislação modificadora de 2004, ela regeria essa espécie de cobrança da terra-carpe? Ali é federal. Ali é federal. Não há porquê. É uma legislação específica para dívidas não tributárias no âmbito federal. Isso, isso era só essa minha preocupação, porque sendo distrito federal, a gente tem sempre um pé no barranco ou outro na canoa. Mas, enfim, por quê? Porque nessa legislação de 2004, a decadência foi ampliada para dez anos, mas a prescrição, cinco. E nós aqui, no caso da terra-carpe, estamos mantendo a prescrição em dez anos nos termos do Código Civil, mesmo partindo da premissa, então, de que se cuida de receita patrimonial. Então, a questão variará mais. Claro, dar-se o nome correto aos institutos, sem dúvida, mas, do ponto de vista do efeito prático, não se alteraria a eficácia daquele julgado de minha relatoria de 2017. Não haverá rescisão da decisão do ministro Coquina. E deixando bem claro, vamos abrir vista então para a ministra Regina e deixando bem claro o ministro Coquina para você ficar tranquilo quanto ao caso que julgamos ali no âmbito federal, envolve dívida ativa não tributária e não envolve especificamente direito real, porque a lei é genérica, está certo? Aqui, a gente está julgando um caso que não está sujeito à legislação no âmbito federal e o que se entendeu, isso foi objeto de amplo debate, inclusive foi o voto de Vossa Excelência que, no caso, depois aderiu, veio aderir, é que, como se tratava de direito real, deveria se aplicar o prazo de 10 anos e não o prazo de 5 anos. Então, acho que não há confusão entre... Foi muito bom Vossa Excelência ter, no caso, destacado, que julgamos agora há pouco, também é um caso envolvendo decadência, restrição, mas que são, digamos assim, normativos distintos para... Grandezas diferentes. Diferentes, está certo? Então, eu vou proclamar que após o voto... Ministro, Gurjão, só concluindo, enfim, eu fico com o pedido de vista, mas, assim, eu exorto a todos para observarem essa situação de não continuar replicando que o entendimento da turma é de que se trata de uma receita, que se trata de uma remuneração de natureza de preço público. Por quê? Porque a segunda turma entende assim. Nós entendemos diversamente. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro que essa é a orientação, até que a salva, se ela vier a ser alterada. Mas, de qualquer maneira, para não continuar replicando um acordo, que é justamente um acordo que está espelhando um entendimento equivocado, embora... Porque a emenda está... Na emenda está constando que é preço público. O voto está correto. Então, tomar cuidado com isso. Talvez seria, ministro Dias, se for possível, segurar esses casos até que eu traga esse voto visto. Eu vou procurar trazer o mais rapidamente possível para a gente, então, tentar resolver isso. Está bom? Está bom. Ministra Regina... Cada colega vai ter o cuidado de passar as orientações necessárias aos seus respectivos gabinetes. E eu faço até uma observação, ministra Regina, que nesse processo eu fui resgatar há um voto muito bom da lábora do ministro Benedito, trazendo todo o histórico daquela matéria. Há também um de vossa excelência, mas, embora a natureza jurídica tenha, digamos assim, ficado a posição de vossa excelência, que era de receita patrimonial, mas, com relação ao prazo, terminou vingando o voto do ministro Benedito, que era dos 10 anos. Então, a vossa excelência vai fazer o resgate muito... Ministro Gugel, por favor. Pois não, ministro Napoleão? Eu queria só dar uma breve explicação sobre por que a primeira turma tem seguido, sem reflexão, o voto do ministro Coquina. É a prevalência do chamado argumento ex-autoritate. Está ali. O ministro Coquina falou, todo mundo segue. Mas o ministro Coquina refluiu, nós refluímos também. é isso. Presidente! Senhor presidente! Ministro Coquina, vamos ouvir o ministro Benedito, que também estava querendo pronunciar, e na sequência, pois não, ministro Benedito? O meu requerimento, se a gente consegue uma parada, não de cinco, mas de três minutos, pelo menos. Após esse terminado, esse que já terminou, é só porque... Vamos, então, fazer essa parada estratégica. Mas, ministro Coquina... Senhor presidente, só porque sei que estamos sendo assistidos no país todo, eventualmente, e eu só diria que faria uma observação... Ministro Coquina, deixa eu só fazer um registro aqui, bem rápido. Bem rápido. É porque o ministro Sebastião fica querendo dizer que a maior audiência é na sexta turma, mas, na verdade, a maior audiência é aqui na primeira turma. É mesmo? Ele fica querendo disputar a audiência com a gente, mas aí é impossível. Mas com base em que indicadores você sabe disso? Pois é, os indicadores eu não vou revelar aqui, não, porque eu acho que são indicadores fake news. Mas, bem, vamos lá, depois eu vou conversar com o ministro Sebastião sobre isso, mas, ministro Coquina, por favor, a excelência está com a palavra. O encaminhamento já está dado, mas eu só gostaria de fazer, até para a minha tranquilidade, uma observação a partir da premissa de que, quando eu relatei esse caso, esse não, outro caso de 2017 que gerou esse desalinho, quando eu relatei aquele caso, eu exatamente me louvei em precedentes da segunda turma. Sim. Então, hoje, eu só tenho uma dificuldade, claro, porque estamos aqui a conversar entre nós, da primeira, e dizendo, de algum modo, que estaria errado o precedente de 2017 ou a tese de que se trataria de preço público. Então, eu preferiria não colocar desse modo, até mesmo em respeito à jurisprudência da segunda turma, que ainda continua se orientando, como nós vimos até a pouco, a segunda turma continua se orientando pela premissa de que se trata de preço público. Então, eu só digo que o que estamos fazendo aqui é realinhando a nossa compreensão a partir da constatação que houve uma desconexão entre o que foi afirmado em 2017 e o que foi estampado, mas não dizendo necessariamente que quem adota o entendimento do preço público está errado. Mesmo porque é o entendimento que ainda vige na segunda turma e até a ministra Regina, como conversamos anteriormente e ela reafirmou há pouco, pode até suceder que venha por algumas circunstâncias a discussão ter debate na primeira sessão. Então, só quero dizer que não pretenderia, pelo menos eu individualmente, ter o monopólio de dizer que estou certo em afirmar que se trata de receita patrimonial, mas que essa sim é a posição por hora prevalecente na primeira turma, sem que estejamos a desqualificar a leitura jurídica feita presentemente pelos colegas eminentes ministros da segunda turma. Era só esse registro, senhor presidente, em respeito também a todos quantos nos assistem. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Cuquina. Bem, então vamos acolher a sugestão do nosso ministro Benedito, daremos um intervalo de até dez minutos para voltarmos na sequência, ok? Perfeito. Obrigado também. Opa, ministro Napoleão, pois não? Seguinte, duas coisas, não é por acaso que esta turma se chama a primeira. Com excelência, faça chegar o ministro Sebastião e ele integra apenas a sexta. Farei o registro. A mesma coisa por esse entendimento sobre preço público e retempatia manial. A primeira turma falou, está falado. Mas ela é a primeira de trás para frente. É que é a primeira. é a primeira. Mas bem, vamos ao nosso intervalo e voltamos em seguida. Até logo mais, meus amigos. Roma, luta, causa finita. É, Roma, luta, causa finita. Pronto. Vamos reiniciar aqui a nossa sessão. Como eu havia dito, estávamos no bloco dos votos vista e assim continuamos. Ainda temos cinco processos com voto vista e chamo agora o item 17 do índice do ministro Napoleão. É o recurso especial de número 1.517.875 de Pernambuco. O processo é da minha relatoria. Houve, no caso, apenas o meu voto. O ministro Napoleão pediu vista antecipada. O meu voto foi negando o provimento ao agravo interno e agora está com a palavra o ministro Napoleão. Ministro Napoleão, não estamos ouvindo. Pronto. Agora estamos. Só a emenda. A verdação cognitiva da súmula 7 somente deve ser aplicada ao morrer nos casos em que para o julgamento do recurso especial se requer incontornavelmente o reexame das provas podidas no processo, mas não se inclui no conceito de reexame a revaloração do conjunto probatório posto nos autos como ocorre para a gente feito e estou sabendo. Ou seja, a verificação, se a qualificação jurídica dos fatos foi feita na instância de origem, segundo a justiça da percepção judicial, não cai sob a proibição daquele sumular e ínclito verbete. No caso dos autos, em relação à suspensão da pretensão da presente ação, perdão, no caso dos autos, em relação à suspensão da presente ação pela existência de independência, conforme previsto no artigo 265, inciso 4, do código 73, a corte regional foi categórica ao afirmar que a pretensão veiculada na ação agendária número tal coincide com a pretensão deduzida nos presentes embargos à execução, pois ambos as ações versam sobre a compensação de créditos decorrentes do recolhimento indevido a título de piso e porfins na sistemática da não-cumulatividade. Sobre este ponto, não há controvérsia. Assim, todos os fatos se encontram devidamente delineados no acordo, sendo desnecessário o reexame de fatos e provas do caderno processual para se apreciar a controvérsia circunscrita aos efeitos da dispendência, o que afasta o orto da súmula 7. O tribunal disse claramente que o objeto de uma e outra ação é o mesmo. Bom, penso eu que isso afasta a súmula 7. No mérito, é notória a existência de questão prejudicial proveniente da ação declaratória proposta em relação à execução fiscal e de seus respectivos embargos à execução ordem exame. Na declaratória foi feito depósito. E assim é porque o resultado daquela influência é porque o resultado daquela influência no título executivo, já que o quântum debeato, objeto da cobrança fiscal, faz parte integrante do objeto litigioso da demanda ordinária aforada pelo contribuinte. ou seja, essa circunstância se amora perfeitamente ao que dispõe o artigo 265, 6.4, letrado do Código 73, que prevê a chamada prejudicialidade externa, ou seja, a situação na qual a decisão de procedência do pedido de outro feito, no caso a ação ordinária, repercute diretamente no julgamento da demanda da demanda de embargos. No caso, tal repercussão atinge os embargos à execução em que se questiona o próprio crédito tributário. Nas duas se questionam o crédito tributário. Na ação de embargos oposição à execução e na ação ordinária o pedido de indesistência da obrigação. Aliás, a título de esclarecimento anota-se que em setembro do ano passado sobreveio o trânsito em julgado da sentença de procedência da ação declaratória número tal, reconhecendo que as receitas oferidas em decorrência do contrato administrativo número tal que originaram os débitos inscritos nas CDAs tais e tais de PIS e COFINS estão sujeitas às receitas à tributação da COFINS e PIS sob a sistemática cumulativa, bem como o direito da compensação de créditos decorrentes do recolhimento indivíduo dessas mesmas contribuições com qualquer tributo arrecadado e administrado pela Secretaria da Receita Federal. Ou seja, a ação ordinária foi julgada inteiramente procedente e transitou em julgado. Pois bem, logo, digo eu, o quadro fático narrado pela Corte de Origem já deflagrava verdadeira hipótese de suspensão da demanda executiva. A matéria da execução fiscal estava subjúdice na ação ordinária. Verdadeira hipótese de suspensão da demanda executiva forte no que ela termina o artigo 265 do CPC 73. Na ocasião daquele julgamento, a ação declaratória ainda não se encontrava definitivamente julgada, mas já se encontrava em avançado estágio processual. E agora, com a solução definitiva, outra não pode ser a conclusão, senão o provimento do recurso especial da contribuinte. Não só para suspender o andamento do executivo fiscal, mas também para declará-lo extinto nos termos do artigo 9243 do Código Fux, visto que é satisfeito o crédito tributário ali discutido. Veja, acho que ficou claro. Na ação ordinária, o contribuinte ganhou as duas coisas que pediam. A cobrança no sistema de não cumulativo, a cobrança no sistema cumulativo e a compensação do que houvesse sido indevidamente recolhido, excluído naturalmente o que estiver atingido pela prescrição. Se for o caso, isso aí é natural. Pois bem, então eu penso que a solução que se pode dar a este caso, esse não foi o enfoque da análise do ministro Gugel. Esse não foi o enfoque da análise. Ele analisou que isso era a súmula 7, se não me engano. Eu tenho a impressão que devemos superar a súmula 7 nessa análise em primeiro lugar porque o tribunal disse claramente que o objeto litigioso na ação de embargos e na ação ordinária é o mesmo. E na ação ordinária o contribuído ganhou integralmente a pretensão e transitou em julgado. Então eu penso que a próxima execução e a ação de embargos que lhe é correspondente devem ser extintos. O meu voto é divergindo, portanto, também que o relator, mas assinalando que ele não fez a análise sobre esse enfoque. Ele fez sobre outro enfoque. Ele fez sobre o enfoque da impossibilidade de cognição pela redação da súmula 7. Por exemplo, verificar a eventualidade de coincidência entre a ação de embargos e a ação ordinária ao vento eminente neste redator cairia na vendação da súmula 7. E normalmente cai mesmo. Mas neste caso aqui tem uma singularidade. É isso que me leva a dizer, ministro Gugel, e insistir que cada caso tem a sua peculiaridade às suas circunstâncias de tempo, lugar e modo. Os direitos nunca se realizam do mesmo jeito nas diversas situações litigiosas. Às vezes, uma situação é aparentemente igual à outra e a solução é radicalmente diferente por causa de uma circunstância de tempo, de lugar ou de modo. Eu gosto muito de citar e de me referir aos doutrinadores, como a ministra Regina, por exemplo, e vossa excelência, ministro Gugel. Eu gosto muito de doutrinadores. Aliás, eu vi agora que numa decisão do ministro Celso de Mello, ele fez uma longa citação da ministra Regina, embora eu acho que ele está certo, não pôde deixar de provocar o meu ciúme, mas eu controlo. Eu controlo. Porque, olha, o professor Alf Ross, ele gosta de dizer isso em muitos livros dele. Ele diz, por exemplo, que nenhuma regra, seja legal ou seja jurisprudencial ou costumeira, olha bem, legal, jurisprudencial, costumeira, nenhuma regra se realiza no seu tempo futuro tal qual foi concebida pelo seu autor. Porque as circunstâncias do futuro são outras, de tempo, de lugar e de modo. é um caso aqui. Eu tenho a impressão que se o ministro Gugel analisasse essa questão sobre o prisma que eu coloquei, não que o meu seja melhor, ou seja, e muito menos que seja correto, mas que é uma visão alternativa. se ele analisasse sobre o ponto de vista de que a ação de embargos tem o mesmo conteúdo da ação ordinária, a ação declaratória, e que a declaratória foi julgada procedente em tótuo e transitou em julgado, não há como deixar de se reconhecer por justiça, por justiça, que esse evento da declaratória repercute na ação de embargos. e que a verificação da coincidência dos objetos ou das pretensões ou quaisquer outros objetos de aproximação devem ser vistos nesse contexto. Eu não estou discordando do ministro Gugel, apenas porque ele não analisou o que eu analisei. Ele nem analisou, ele aplicou a súmula 7. E eu digo aqui, logo no início, ministro Regíndio, do meu voto, que essa vedação cognitiva é só quando tem de revolver coisa mesmo. Aqui não tem de revolver nada, porque o tribunal disse, o tribunal disse, o tribunal disse claramente, como eu digo no item 2, no caso dos autos, há uma circunstância singularizante, no caso dos autos, em relação à suspensão da ação de embargos pela existência de lidespendência, conforme a previsão da artigo 265-4 do 4.73, aí digo eu, a corte regional foi categórica ao afirmar que a pretensão vinculada à nação ordinária coincide com a pretensão deduzida dos presentes embargos da execução. Então, eu acho que isso aqui, ministro Gugel, está me ouvindo, ministro Gugel? Ou? Perfeitamente, ministro Gugel. Não estou vendo vossa excelência aqui. Então, a corte regional disse que as duas ações têm o mesmo, a mesma pretensão, o mesmo objeto, a mesma coisa. Por isso, pediu a suspensão. Pediu a suspensão por canal de dependência na ação ordinária. Hoje, isso está superado, porque a ação ordinária foi julgada procedente e transitou em julgado. Ministro Gugel, isso foi o que me levou, não é nem a discordar da vossa excelência, porque a vossa excelência analisou de um ponto de vista e eu analisei de outro. E eu cheguei à conclusão diferente. Então, eu estou entendendo que se pode conhecer e prover o resto da companhia energética de petróleo. mas não estou achando que a vossa excelência está equivocado, não. Estou achando que a vossa excelência analisou uma coisa que não foi mais além. Na verdade, a vossa excelência conheceu e prove o exame no mérito. E isso, eu vou explicar o motivo no caso do meu voto, de maneira bem resumida, já que foi disponibilizado previamente. Na realidade, o Tribunal Regional reconheceu a lindispendência parcial. E tanto é que com relação a essa lindispendência parcial, determinou a extinção dos créditos tributários, inclusive apontando os números lá da dívida ativa, lá da CDA. A parte requer, então, na hora que ela recorre, ela quer uma extensão maior. Ela diz, olha, essa lindispendência não é parcial. Na verdade, esse tema, todas essas dívidas que estão sendo cobradas nessa execução fiscal, elas estão sendo objeto de debate neste outro processo aqui, nessa ação ordinária, se eu não estou equivocado, no Tribunal da Primeira Região. Aí, o que é que eu digo? Olha, para eu fazer esse tipo de exame, eu tenho que reexaminar fatos e provas, porque eu teria que verificar os documentos da ação que foi proposta aqui na Primeira Região, eu teria que cotejá-los com os documentos da ação proposta lá no âmbito da Quinta Região. Então, assim, é verdade que a Vossa Excelência disse que o Tribunal da Quinta Região acolheu a lindispendência, acolheu, mas acolheu parcialmente e a parte quer, então, um reconhecimento total. Na minha visão, para se fazer esse exame do que a parte quer, eu teria que reexaminar fatos e provas. Foi, então, o motivo de ter aplicado a Súmula 7 e, com todas as vênias do ministro Napoleão, eu mantenho essa interpretação. Presidente, só pela ordem, enquanto transcorria a manifestação do ministro Napoleão, eu relia aqui o voto de Vossa Excelência e só faço uma observação. Lendo o seu voto do fim para o início, acho que quarto ou quinto parágrafo, do fim para trás. Perfeito. Deixa eu só abrir aqui. Ah, pois não. Pois não, ministro Coquina. Eu tenho ali um parágrafo... Eu estava com o voto do ministro Napoleão aberto aí, eu tenho que alterar aí. Mas fique à vontade, pode ir já falando. De baixo para cima, acho que quarto ou quinto parágrafo, temos ali, iniciando a frase, atentando para o delineamento fático contido no acórdão, não sei se Vossa Excelência já localizou. Já, já localizei. Começa com atentando. Aqui, salvo engano, está dito, atentando para o delineamento fático contido no acórdão recorrido, constata-se que a referida ação ordinária teria impacto sobre os demais créditos em cobrança, o que seria providência inadequada em sério. Me parece que faltou ali alguma palavra que Vossa Excelência está afirmando que haveria esse impacto. É, na verdade, eu não posso fazer esse exame, eu acho que até a colocação, constata-se, a colocação não está bem feita, não, ministro. Eu acredito que ali talvez constata-se que para se fazer a verificação, só esse ponto, para verificar-se se a ação ordinária teria impacto. da forma como está, parece que eu já estou afirmando que esse impacto quando, na verdade, é a Súmula 7 que me impede. Que está inviabilizando. É só essa observação que faço para não comprometer o... Não, eu agradeço, eu agradeço. Mas, bem, eu acho que está estabelecida a divergência, o ministro Napoleão entende que não seria caso de aplicação da Súmula 7, eu realmente mantenho o posicionamento lembrando que o que o tribunal fez não foi reconhecer a litispendência total, foi reconhecer a litispendência parcial, tanto é que realmente determinou a extinção da execução fiscal e elencou os créditos que estariam, no caso, abrangidos aí em fato dessa decisão e os demais eu entendo que eu não poderia no caso adentrar nesse exame sem fazer uma reanálise da prova. Agradeço ao ministro Cuquina porque realmente a colocação aqui dessa frase especificamente desse período não está das melhores eu vou já agora fazer a correção, viu, ministro Cuquina? Mas mantendo o meu posicionamento, então, na sequência eu colho o voto do ministro Benedito. Eu peço o Vemes Napoleão que divergiu que ele não reconhece a súmula 7 e a denta no mérito eu peço o Vemes e acompanhe o reabator ficando na súmula 7. Perfeito. O ministro Cuquina. Também, senhor presidente, o ministro Napoleão sempre com esse espírito arrojado que o notabiliza por querer o quanto possível avançar para o exame de mérito, exame de fundo, mas, como a vossa excelência bem coloca, em primeiro lugar, o tribunal de origem reconheceu apenas uma litispendência parcial e avançar o debate em torno desse ponto, elastecer a investigação, nos termos da nossa jurisprudência, realmente esbarraria na súmula 7. Então, claro, parabenizando o ministro Napoleão que se aprofundou e formou sua convicção, mas eu não chego a tanto e me detenho aqui na questão do conhecimento, acompanho o senhor presidente e relator na conclusão. Perfeito. Ministra Regina. Eu também vou pedir venha ao ministro Napoleão por entender que aqui também se aplica a súmula 7. Então, acompanha o senhor relator. Perfeito. Então, eu proclamo a turma por maioria negou provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator vencido o ministro Napoleão Maia. Vamos agora a um voto vista do ministro Benedito. O ministro Benedito é o item um da lista de vossa excelência, é o recurso especial de número 1.772.787 do Ceará. processo da relatoria do ministro Napoleão o ministro Napoleão votou no sentido de dar provimento ao recurso especial ou pedido de vista todos os demais estão aguardando ministro Benedito com a palavra Sim, presidente. Opa! Só um pouquinho só aqui para tentar diminuir para não ler tudo. Estou lendo um acordo aqui recorrente em seu recurso especial. Qual é o processo, presidente? Vou mencionar novamente, ministro Napoleão, o item um no caso da lista, embora o processo seja da sua relatoria, mas como houve voto visto, então está na lista do ministro Benedito. Então, esse item que eu estou indicando é do ministro Benedito. Ok. É, é. 1.772.787. Ok? Ok. Ministro Benedito tem uma palavra. Sim, presidente. Então, o ministro relator deu provimento ao recurso especial e eu pedi vista. Trato, na hipótese de agravo instrumento, quanto decisão que no exalto de execução contra a fazenda homologou os cálculos de folhestais no importe de 1,4 milhões devido sob fundamento de que inexiste disposição legal que legitime a aplicação composta da Selic em restituições de indébito tributário além de que não se extrai do título judicial qualquer elemento a respaldar tal compreensão. Para melhor compreensão na matéria, coleciono o seguinte trecho do voto condutor do acordo. a contadoria do foro está nas folhas 511 em obediência de espasco determinou a remessa dos autos à contadoria para que lhe fosse informado se a atualização apresentada pela parte autora às folhas tais estaria de acordo com as determinações impostas ao julgado. Manifestou-se no sentido de que 1. Houve aplicação da Selic de forma composta vedada pelo manual de orientação de procedimento de cálculos na Justiça Federal, uma vez que os percentuais considerados a partir de julho de 1998 incidiram sobre o montante da mencionada taxa que compunha o valor de partida. Aí cito o valor na época, sendo este da ordem de 59,76% correspondente à Selic acumulada para o período de 1 de 96 até 7 de 98, valor homologado. Procedeu-se a data base de dezembro de 1995 a apuração substitutiva para a apriação desse juízo tomando por data base a mesma considerada pela exequente, bem como 3. Ressaltou-se abatendo-se os valores compensados conforme declarado as fulhas 1379 que pela documentação acostada aos autos não há como se verificar a existência de outros valores eventualmente compensados ou a compensar pela empresa autora. Inicialmente, tem-se por afastar a alegação de que a fase de liquidação e uma nova atualização deve necessariamente partir do valor homologado e cito o valor e grifo no caso por quanto restou comprovada a aplicação da Selic na forma composta o que é vedado pelo manual de cálculos da Justiça Federal e prosseguindo aqui com o trecho do acordo mas o que interessa é a existência ou não do cálculo do valor da Selic observa-se o voto continua que o tribunal de origem afirmou ter restado comprovada a aplicação da Selic na forma composta nos termos da nossa jurisprudência revisitar os cálculos realizados pela contadoria judicial bem como analisar os contornos do título executivo judicial implica em violação a súmula 7 nesse sentido cito algum julgado aqui o Aresp 11 0 9 2 0 0 ministro Hermano Benjamin continuo no tocante ao alcance do título executivo e dos cálculos apresentados pela contadoria alteração das conclusões firmadas no voto condutor de novo entendo aplica a súmula 7 e cito julgado nossa turma até da nossa relatoria por outro lado o pré-questionamento é requisito previsto nesse do artigo 105 da constituição e impõe que somente calos decididas nas instâncias de origem seja autorizada o exame por meio do resto se a controvérsia tal como apresentado no apelo nobre não foi decidida não há como falar em abertura essa via no especial no caso a corte de origem não se manifestou a respeito dos artigos 473 e 486 do CPC e das teses indicadas no especial o que denota a falta de pronunciamento ou pré-questionamento desse modo é o caso de não conhecimento do resto também pela súmula 282 inadmissível extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal citada é o termo do verbete destaques que não houve posição de edes na instância de origem e impossível portanto conhecer da alegação de violação ao 473 e 486 nesse sentido também cito os julgados também aqui da nossa nossa corte todos são julgados que abstenham de ler que foram transcrito no voto de ambas as turnas por fim aplicável a ação desta corte de que fica prejudicada a anata divergência da jurisprudência se até sustentada esbarra em óbito sumular quando do exame do recurso especial pela alínea A do permissivo constitucional cito julgado aqui do nossa lava do ministro Sérgio Coquina então pelo exposto peço máxima vênia ao relator para não conhecer do resto pelos óbites anunciados Perfeito Ministro Napoleão gostaria de se manifestar Rapidamente presidente Pois não Esse é o caso de uma atualização de uma conta não é? É a atualização Selic ou não Selic é essa a situação O tribunal afirmou que houve Selic É O que eu examinei aí foi o seguinte que não me pareceu que tinha o óbito da súbita 7 O cálculo do valor foi homologado pelo juiz após a conta do contador do foro com a qual conta ambas as partes expressamente concordaram Aí depois a atualização desse valor deve partir dele desse valor e não do valor lá anterior não é essa a questão A questão é essa só que o tribunal afirmar que houve por tal do contador comparecê-lo com as provas impugnar isso eu entendo que esse tema não pode ser nessa coisa Isso também entendo que não Só uma palavra só final presidente bem rapidinho O cálculo do contador foi elaborado lá segundo os seus roteiros os roteiros do contador e foi homologado pelo juiz e com essa homologação ambas as partes expressamente concordaram depois a atualização desse caos não deve partir dele dele pra frente ou terá de se rever lá pra trás uma coisa que foi consolidada na coisa julgada com a anuência de ambas as partes por isso que eu achei que não tinha a ver com o súmula 7 rever o cálculo teria mesmo a ver com o súmula 7 mas não se trata de rever o cálculo se trata de atualizá-lo a sua expressão monetária que deve partir daquele valor que o juiz homologou está ali pra frente o patrasmente está abrangido pela homologação e principalmente pela anuência de ambas as partes é só presidente agradeço a vossa excelência sim pois não o ministro Benedito já se posicionou o ministro Napoleão também ministro Gurgel gostaria de fazer uma ponderação pois não pois não ministro Regina acho que veja o ministro como foi exposto o ministro Napoleão apresentou o voto mérito o ministro Benedito faz aponta dois óbvices eu acho que precisaríamos destacar se vamos conhecer ou não esse recurso e com relação à questão do conhecimento eu queria fazer uma eu gostaria de fazer uma ponderação pois não uma manifestação é com relação às duas as dois óbvices que o ministro Benedito colocou eu diria o seguinte a minha impressão apenas para os colegas pensarem eu não estou votando ainda mas para os colegas pensarem me parece que a pretensão do recorrente aqui ou da recorrente é só reconhecer a preclusão se ocorreu ou não preclusão e sendo assim não me parece que seria necessário examinar título executivo ou alcance nem os cálculos da contadoria mas o que ele quer é que se reconheça a preclusão que está sendo discutida então com isso assim a minha impressão é de que não seria não haveria por que aplicar a súmula 7 com todas as vênias aí do ministro Benedito porque é isso que eu enxergo que o que a gente quer é o reconhecimento da preclusão ela não está discutindo nem alcance de título executivo como também não está debatendo cálculos da contadoria por isso se fosse realmente eu acho que seria o caso da súmula mas não acho que seja pretensão isso com relação à súmula 7 e com relação ao pré-questionamento que o ministro o ministro Benedito também propõe aplicar a súmula 211 mas aqui eu lendo o acordo do tribunal de origem me parece que haveria aquilo que a jurisprudência construiu o nosso tribunal construiu como pré-questionamento implícito eu chamo a atenção aqui para para a folha 510 dos autos no relatório do acordo do tribunal de origem que está dito assim segundo o agravante um restou homologado o cálculo que apurou um crédito referente ao período acima mencionado a título de pis pago indevidamente no montante x a compensarem tanto em face da expressa concordância da autora e da fazenda depois dois a leitura das informações da contadoria evidencia a desobedência do despacho etc etc foi homologado judicialmente contrariando a segurança jurídica própria do despacho no relatório depois no fundamento do voto e me parece que isso está sendo agitado que a preclusão embora não esteja não apareça a palavra preclusão mas me parece que está implícito aí vem folha 511 inicialmente tem-se por afastar a alegação de que na fase de liquidação uma nova atualização deve necessariamente partir do valor homologado de tal valor em tal data em caso por quanto restou comprovada a aplicação da selic na forma composta na repetição do indébito a correção monetária deve ser calculada segundo os índices indicados no manual de orientação de procedimentos para os cálculos da justa federal etc etc de forma simples sendo vedada a incidência acumulada com o júlio então eu acho que essa discussão pedindo aí venha ao ministro Benedito mas assim acho que não é o caso de discutir como não é o caso de discutir conta nem é o caso de discutir alcance do título é só preclusão então em princípio não demandaria a prova então eu acho que a súmula 7 aí seria bem polêmico aplicar em segundo em se acolhendo o preconcionamento implícito eu costumo aplicar como a jurisprudência da Corte consagra também vejo que aqui a discussão da preclusão está então a minha a minha ponderação é no sentido de nós superarmos essas questões de admissibilidade para conhecer do mérito como faz o ministro Napoleão antes então portanto não estou me manifestando sobre o mérito ainda mas seria para chegar ao conhecimento senhor presidente obrigado perfeito na sequência vamos ouvir o ministro Coquina senhor presidente então nós estamos aqui votando ministro Benedito traz esses óbices a ministra Regina chegou a sugerir que se votasse os óbices é isso a ministra Regina assim como o ministro Napoleão a ministra Regina não se pronunciou sobre o mérito o ministro Napoleão já assim faz mas a ministra Regina no caso propõe que se supere esses óbices que foram os óbices o ministro Coquina está perguntando perdoe presidente nós estamos votando só os óbices não é isso? é por hora sim porque o voto do ministro Benedito foi colocado nesse sentido então o ministro o ministro Benedito não votou o mérito então não ele não votou o mérito o ministro Napoleão rebateu é e aí então estamos votando porque por óbvio precede aí a questão do conhecimento do resto então é isso ministro Coquina pois não eu vou ouvir as ponderações da ministra Regina acompanhei também o raciocínio escrito no voto do eminente relator mas eu vou aqui acompanhar a divergência trazida pelo ministro Benedito no sentido de de desprover enfim não conhecer melhor dizendo do recurso especial do particular acompanha acompanha a divergência pois não senhor presidente então pelas razões expostas para entender que não há matéria de fato a ser envolvida e que também ocorreu prequestionamento implícito com relação a questão da com relação a questão da preclusão então eu penso que que seja para conhecer o recurso então peço venia a ilustrada divergência para acompanhar o ministro Napoleão perfeito eu vou pedir venia ao ministro Napoleão e a ministra Regina para acompanhar a divergência inaugurada pelo ministro Benedito pelos fundamentos expostos e até trago digamos assim nem deveria fazer isso mas assim eu observo eu estava aqui verificando a questão de fundo e fui analisar na verdade ministra Regina e ministro Napoleão a questão de fundo seria a respeito da aplicação da taxa selic de forma composta e aí não estamos entrando no mérito eu sei pelo voto que foi proposto mas se adentrássemos no mérito a impressão que tenho é que seria que a jurisprudência da gente é tranquila de que não pode haver então teria que não haveria esse reconhecimento da preclusão mas teríamos que corrigir o erro material mas como eu disse não adentramos no mérito de maneira que eu já proclamo que a turma por maioria no caso deixa eu só abrir aqui bem rápido a turma por maioria não conheceu do recurso especial nos termos do voto condutor vencidos os ministros relator e Regina Helena já que ambos conheciam o recurso especial lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves bem nós temos agora na sequência mais um voto vista do ministro Benedito também processo da relatoria do ministro Napoleão é o item dois da lista do ministro Benedito recurso especial de número 1 milhão 379 mil 773 do Paraná o ministro relator foi o único que se pronunciou até agora no caso deu parcial provimento ao agravo interno da iniciativa da contribuinte a fim de reconhecer a nulidade da CDA e agora tem a palavra o ministro Benedito para o seu voto visto presidente eu vou pedir ao colegiado e aos advogados esse aqui eu vou pedir um adiamento para uma sessão e hoje é terça na terça que vem eu traria esse voto perfeito ministro Benedito então eu no caso anuncio que o item dois da lista do ministro Benedito que é o recurso especial 1 milhão 379 mil 773 do Paraná ele fica adiado vamos agora para o item 3 também do índice do ministro Benedito é o recurso especial de número 1 milhão 584 mil 286 do perdoe 268 então 1 milhão 584 268 do Rio Grande do Sul também processo da relatoria do ministro Napoleão o ministro Napoleão negou o provimento ao agravo interno do órgão acusador pediu vista ao ministro Benedito todos os demais estamos aguardando com a palavra ao ministro Benedito presidente turma é aquela questão já antiga que até já está terminando Rio Grande do Sul daquela questão dos advogados que davam lá uma ajuda aos oficiais de justiça para cumprir as diligências aqui o recurso do Leandro é do funcionário e o ML Gomes o advogado eu estou seguindo a nossa jurisprudência e eu estou divergindo do relator com a máxima vênia e reestabelecendo o acordo julgando o procedente a ação civil público de improbidade portanto dando provimento ao agravo interno do ministério público é como o voto presidente é como disse o ministro Benedito realmente é um tema bastante conhecido pelo egrado colegiado geralmente o ministro Napoleão nesse aspecto tem ficado vencido mas de toda forma eu ouço o ministro Napoleão gostaria de acrescentar algo mais ministro Napoleão ou podemos seguir ele está sem som o ministro Napoleão está sem som e agora e não ouço pronto voltou por favor presidente eu conheço a orientação tribunal que foi agora sintetizada de maneira perfeita pelo aminente do ministro e do ministro este é um caso em que a jurisprudência torrencialmente consagrou em orientação rigorosamente punitiva ou punitivista essa prática lá no foro de origem ministro Coquina era uma prática ostensiva antiga usual conhecida pelos juízes pelo diretor do foro havia inclusive um quadro na portaria do foro com os nomes dos oficiais de justiça e a indicação das agências bancárias de conta onde poderiam ser feitos eventuais depósitos eu sei presidente que do ponto de vista puramente normativo ou puramente regradou essa conduta é censurável mas a lei a famosa lei Anastasia que alterou as normas de interpretação do direito brasileiro diz que o juiz e também o administrador quando aprecia a validade a legitimidade a eficácia ou mesmo a moralidade de certos atos deve levar em conta a realidade das coisas a prática local a longa minimidade a tolerância e de repente isso veio uma coisa praticada há muitos anos aí de repente do riso faz-se o pranto silencioso e branco como a bruma de repente possa ser visto uma coisa que era tolerada que era praticada com usualidade do conhecimento de todo mundo não tinha nada às ocultas nada clandestino e o fato é esse mesmo os advogados digamos assim concediam essas benesses sei lá ou ajudas aos oficiais para as suas locomoções para as suas diligências para as suas providências aí de repente isso passou a ser visto como improbidade uma improbidade e não apenas como uma ilegalidade eu acho que a lei Anastasia teria uma oportunidade de iluminar esse julgamento chega a essa conclusão que improbidade não se trata se trata no máximo de uma infração disciplinar de menor potencial ofensivo e talvez até dispensadora de sanção talvez uma advertência talvez uma advertência para com isso vamos acabar com essa prática aqui que esta prática não está dando certo mas é uma prática antiga inclusive uma prática antiguíssima lá e em outros foros também do nordeste inclusive eu não acho que seja improbidade isso será no máximo uma infração de potencial ofensivo baixíssimo era ostensivo todo mundo sabia o oficial não pedia não estabelecia valores não havia tabela de discutir era uma iniciativa do advogado e havia como disse ainda pouco em algumas situações até uma lista os juízes sabiam todos sabiam a prática era comum eu não creio presidente que de repente se deva dar uma reviravolta de 360 graus para punir justamente os mais fracos no caso os servidores da justiça eu peço licença a vossas excelências sei da orientação do tribunal claro que eu sei conheço não concordo não concordo eu acho que é um punitivismo exagerado considerando sobretudo que era uma coisa ostensiva antiga e do pleno conhecimento dos juízes e do ministério público e dos advogados e de todo mundo e não havia pedido nem tabela nem condicionamento só cumpra diligência mediante pagamento x aí era outra coisa não tem nada disso é isso que eu estou falando peço desculpa a vossa excelência por insistir já julgamos isso várias vezes e eu tenho ficado vencido sistematicamente mas não convencido das razões em sentido contrário desculpe presidente desculpe eminentes pais mas é assim que penso e é assim que volto perfeito ministro Napoleão como é um processo que eu já disse uma matéria já conhecida eu vou proclamar que a turma por maioria deu provimento ao agravo interno nos termos do voto condutor a fim de que seja negado provimento aos recursos especiais restabelecendo-se o acordo que julgou procedente a ação civil pública vencido o ministro relator lavrará o acordo o ministro o ministro Benedito Gonçalves presidente pois não ministro Benedito só pedindo uma ajuda aqui doutora bárbara aquele processo que eu vou trazer na próxima terça-feira que eu continuo com vista por favor é o 13-7-9-7-7-3 que ficou adiado não é isso é isso mesmo não é doutora é isso tá é pra meu controle aqui muito obrigado é esse mesmo obrigado nada que é isso ministro bem temos agora o último voto visto item 1 da ministra Regina Helena recurso especial de número 1 milhão 831.186 de São Paulo processo da relatoria do ministro Napoleão Maia que votou eu vou aqui lendo não é porque eu leio devagar não viu pessoal é porque eu vou abrir no sistema é o sistema é lento eu também tenho esse problema o sistema é lento aí eu aí eu vou lendo devagar aí o sistema ajuda aí pronto quando o sistema abre o ministro Napoleão votou negando provimentar o recurso especial houve pedido de vista antecipada da ministra Regina Helena todos os demais estamos aguardando então com a palavra a ministra Regina Helena quer dizer quando o sistema abre aí a gente pode acelerar vai lá ministra Regina a palavra está com o vossos excelentes muito obrigada seu presidente eu estou trazendo aqui o meu voto vista uma vista um pedido de vista antecipada naquele caso do recurso especial da fazenda nacional no qual se discute se uma vez existindo execução fiscal a juizada se a fazenda pode se utilizar da habilitação do seu crédito no juízo falimentar essa discussão se se trata de garantia dúplice ou não então eu vou procurar eu fiz um voto mais alentado vou procurar resumi-lo na medida do possível apenas então começo aqui ainda na parte do relatório consignando que o ministro Napoleão nesse recurso especial da fazenda nacional negou provimento a ele essencialmente por entender que a impossibilidade da garantia dupla se impõe à fazenda pública ao escolher uma das vias cotejadas na corte de origem execução fiscal ou habilitação de crédito para recuperação do crédito de empresa com a quebra decretada a renúncia com relação a outra então o ministro Napoleão entendeu que não é possível conviver a execução fiscal e habilitação do crédito fazendário no juízo falimentar então entendeu que não é possível a garantia duplice nesses termos eu então como já antecipei e pedi vista antecipada eu vou vou pular aqui o item 1 do meu voto que vocês podem acompanhar está no voto vista está no sistema vou pular o item 1 que trata da admissibilidade do recurso entendo portanto que o recurso é admissível e vou já partir para o exame do médio começo no item 2 delimitação da controvérsia o tribunal local reconheceu a prerrogativa de a fazenda pública escolher a execução fiscal ou a habilitação de crédito no processo falimentar reputando contudo inviável a coexistência das vias apontadas e por conseguinte extinguiu de ofício o incidente de habilitação o pleito fazendário encontrou óbvio no entendimento jurisprudencial desta corte superior obstativo a garantia dúplice a qual estaria caracterizada caso fosse deferida a habilitação de crédito já encartado em ação executiva fiscal a controvérsia do presente recurso especial consiste portanto em aferir se a legislação de regência confere à fazenda pública a faculdade de ajuizar execução fiscal ou habilitar seu crédito no processo falimentar e se a opção por uma das formas de cobrança impediria consequentemente a utilização da outra posta essa delimitação passo ao inciso 3 moldura normativa da pretensão deduzida a fazenda pública conta com a ação específica para a cobrança de seus créditos é dizer a execução fiscal disciplinada pela lei 6.830 de 80 que todos conhecem o cenário da recuperação do crédito tributário atravessa período de significativas mudanças maiormente pela relação de complementariedade e não de especificidade excludente reconhecida entre o sistema especial regulado pela lei de execuções fiscais e o estampado no estatuto processual civil o rito da lei 6.830 de 80 traduz a via primária na percepção de créditos porém outros cenários merecem destaque dentre eles um o protesto de certidões da dívida ativa da CDA cuja inconstitucionalidade foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.135 do Distrito Federal em que se decidiu que o protesto da CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e assim não constituir sanção política e este superior Tribunal de Justiça no repetitivo que julgou o tema 777 entendeu que abro aspas a fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA documento de dívida na forma do artigo primeiro parágrafo único da lei 9.492 de 97 com relação dada pela lei 12.767 de 2012 fecho aspas também além do protesto da CDA que é uma inovação a celebração de negócios jurídicos processuais é outra perspectiva que surge para a cobrança de crédito tributário tal como prevista no artigo 190 do Código de Processo Civil inclusive perante dos tribunais é algo bem novo nós ainda não tivemos ocasião de ver isso por aqui mas certamente isso vai acabar chegando também cabe acrescentar esse rol a realização da transação tributária expediente previsto no artigo 171 do Código Tributário Nacional como modalidade de extinção da obrigação tributária principal regulamentado pela recente lei 13.988 de 2020 resultante da conversão da medida provisória número 899 do mesmo ano pois bem anote-se por outro lado que o direito falimentar sofreu profundas alterações com o advento da lei de recuperação de empresas a lei 11.101 de 2005 diante da influência do princípio da preservação da empresa o contexto também aporta reflexões no que tange ao aperfeiçoamento da processualística envolvendo a coexistência do juiz universal e a cobrança do crédito tributário pela via da lei de execução fiscal tendo a discussão reverberada inclusive no parlamento brasileiro nós temos projetos de lei tramitando o projeto número 10.220 de 2018 e 6.229 de 2005 exatamente para compatibilizar essa questão juiz universal da falência e cobrança de crédito via execução forçada pois bem com efeito essas duas temáticas cobrança de crédito tributários e recuperação judicial e falência ocupa um prestigiado espaço no debate jurídico atual nesse vértice basta rememorar a pendência do tema 987 nas teses repetitivas desta corte que for afetado no âmbito da primeira sessão para abro aspas definir a possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária fecho aspas bem como conflito de competência número 153 1908 do distrito federal no qual afirmou a compreensão de que compete a segunda sessão a segunda sessão deste superior tribunal processar e julgar conflito instaurado entre juízo de execução fiscal e o de recuperação judicial conflito esse julgado em 18 de dezembro do ano passado pois bem para o adequado exame da pretensão penso eu impõe-se a análise dos seguintes dispositivos do código tributário nacional da lei de execução fiscal e da lei de recuperação de empresas do código tributário nacional vale destacar o artigo 187 que diz a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência recuperação judicial concordata inventário ou arrolamento por sua vez a lei 6.830 de 80 nesse ponto no particular dispõe artigo 5 a competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da fazenda pública excluia de qualquer outro juízo inclusive o da falência da concordata da liquidação da insolvência do inventário e ainda na mesma lei artigo 29 a cobrança judicial da dívida ativa da fazenda pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência concordata liquidação inventário ou arrolamento ainda mais artigo 38 da mesma lei a discussão judicial da dívida ativa da fazenda pública só é admissível em execução na forma desta lei salvo as hipóteses de mandado de segurança ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida esta precedida do depósito preparatório do valor do débito monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos pois bem vistos estes dispositivos da lei 6.830 de 80 invoco dispositivo da lei 11.101 2005 a lei de recuperação judicial que se aplica ao caso artigo 6º a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário parágrafo 7º do mesmo artigo 6º acrescenta as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica o artigo 7º dessa mesma lei pontua a verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas prossigo para o artigo 76 que diz o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens interesses e negócios do falido ressalvadas as causas trabalhistas fiscais e aquelas não reguladas nesta lei em que o falido figurar como autor um desconsorte ativo fecho aspas então essa moldura normativa que penso seja inquadrável a pretensão recursal que estamos a examinar passo ao tópico seguinte do meu voto que trata do panorama jurisprudencial a respeito da coexistência de ação executiva fiscal e da habilitação do crédito em falência pois bem vamos então ver a jurisprudência acho que é importante a gente fazer aqui essa essa análise bom eu no plano jurisprudencial estou trazendo aqui emendas de acordos em que a discussão está emoldurada nos seguintes termos primeiramente aqui nós temos um também aqui demora para rolar primeiramente um acórdão da primeira sessão da relatoria do ministro Herman Benjamin no agravo regimental no conflito de competência 112.646 do sítio federal julgado em 2011 em que se diz o seguinte se diz o seguinte no item 8 da emenda que está destacado no voto ademais no caso da falência com quantos créditos fiscais continuem com a prerrogativa de cobrança em ação autônoma que é a ação de execução fiscal a possibilidade de habilitação garante a fazenda pública a atividade fiscalizatória do juízo falimentar quanto a ordem de classificação dos pagamentos a serem feitos aos credores com direito de preferência então tocou nesse ponto em particular depois uma outra emenda essa também essa bem mais antiga essa aqui é da segunda turma relator então saudoso ministro Frantiuli Neto no recurso especial 185.838 de São Paulo tanto de 2001 em que o item que da emenda que interessa para o caso sobre análise é o seguinte efetuada a penhora na execução fiscal não há cogitar de reserva de numerário no juízo da concordata o que se constituiria sem dúvida em garantia dúplice que se não comprasse com o disposto no artigo 188 para primeiro do código tributário nacional e ainda mais uma emenda aqui ainda no âmbito da primeira sessão aqui é um julgado é um julgado da segunda turma no recurso especial 1.815.825 em São Paulo esse é um julgado recente chama atenção um julgado da segunda turma de 1º de outubro de 2009 em que se consignou quanto ao ponto que interessa o seguinte há necessidade de aguardar o término da ação de falência para eventual satisfação do seu crédito não retira da credora exequente a faculdade de optar por ambas as vias de cobrança habilitação no processo falimentar e ajuizamento da execução fiscal a tentativa de resguardar o interesse público subjacente à cobrança de tal espécie de crédito através do ajuizamento da execução fiscal e de habilitação no processo falimentar não encontra óbvio na legislação aplicável inteligência dos artigos 187 do CTN e 29 da lei 6.830 de 80 muito bem esses os julgados no âmbito da primeira sessão um da primeira sessão dois da segunda turma das turmas no âmbito da segunda sessão por sua vez colaciona um acordo oriundo da quarta turma do STJ então a nossa quarta turma aqui desta corte julgado em 2018 relator ministro Luiz Felipe Salomão recurso especial 1.466.200 de São Paulo em que foi consignado no que nos interessa também está destacado no voto que malgrado a prerrogativa de cobrança do crédito tributário via execução fiscal inexiste óbice para que o fisco no exercício de juízo de conveniência oportunidade venha requerer a habilitação dos seus créditos nos autos do procedimento falimentar submetendo-se a ordem de pagamento prevista na lei 11.101 2005 a lei de recuperação judicial o que implicará a renúncia a utilizar-se do rito previsto na lei de execução fiscal ante o descabimento da garantia dúplice pois bem então diante desse panorama veja-se que não há um posicionamento desta turma sobre o ponto específico pelo menos eu penso que o ministro Napoleão não está trazendo esse caso pela vez primeira então é por isso que eu quis traçar essa moldura posicionamentos ainda que não exatamente sobre a mesma situação mas tratando dessa questão da garantia dúplice na segunda turma na primeira sessão em alguma medida até na quarta turma na segunda sessão então passo a examinar agora o caso com relação a essa questão a questão da garantia dúplice então vamos lá primeiro ponto o primeiro ponto então a ser deslindado deixa eu só chegar aqui só um minutinho aqui primeiro ponto a ser desvendado para apreciação da questão ora posta refere-se à expressão garantia dúplice multicitada nos acordos relacionados a garantia traduz singelamente na construção de bens e direitos na execução fiscal por meio de penhora ou indisponibilidade desse modo a tramitação da execução fiscal não representa por si só uma garantia para o credor no apontado recurso especial 185.838 de São Paulo aquele que foi elator ministro Franchiuli Neto de 2001 assinalou-se adequadamente tal premissa ao consagrar-se que abro aspas efetuada a penhora na execução fiscal não há cogitar-se de reserva de numerário no juízo da concordata o que se constituiria sem dúvida em garantia dúplice fecho aspas assim o encaminhamento que toma por referência a omissão nos julgados mais recentes relativa à questão da construção de bens demonstra em meu sentir equívoco ao aplicar o entendimento original desta corte passo doravante a seguinte análise central então o que eu quis dizer que o problema é não é a mera existência de ação de execução fiscal que impede a habilitação no juízo universal da falência o que poderia consignar consagrar a garantia dúplice é ter-se a execução fiscal com constrição de bens e habilitar-se o juízo habilitar-se o crédito tributário no juízo universal da falência então esse é um ponto então me parece que houve ali se buscou uma interpretação um julgado antigo e talvez tenha sido além daquilo que realmente nele se consignou mas prossigo assim o encaminhamento que toma prossigo passo doravante a seguinte análise de caráter central o juízo de conveniência e oportunidade da fazenda pública se dá quando completada a hipótese fática capaz de ensejar verdadeira escolha ou seja para sentar que se trata de uma opção imperiosa disponibilidade e concomitância das vias com efeito sem a decretação da falência não há alternativa pela execução porquanto esta denota repita-se caminho único então é óbvio se não houver não houver decretação de falência o único meio de execução forçado não é é justamente a execução fiscal o caminho único somente com a falência abre-se a fazenda pública alternativa pontuadas das duas premissas fundamentais da questão passo ao delineamento da tese exigida para o deslinde deste recurso especial remarco a possibilidade de a fazenda pública optar pela habilitação de crédito em detrimento do pedido de constrição de bens em sede de execução fiscal uma vez que obstar a coexistência da ação de execução e da habilitação de crédito no juízo falimentar mal fere os artigos 187 do Código Tributário Nacional e 529 da Lei de Execução Fiscal que foram indicados que foram por mim relembrados bem como os artigos 6º e 7º da Lei de Recuperação Judicial das Empresas também como foi demonstrado tal arcabouço legislativo garante a autonomia do sistema da LEF em relação ao juízo universal falimentar sem contudo comprometer por si só o princípio da preservação da empresa consoante a jurisprudência deste tribunal entendimento diverso reduz o campo de atuação da fazenda pública no âmbito do processo falimentar ouvidando-se a possibilidade de um ente público exercer a fiscalização dos trâmites no juízo da quebra aquele acordo que eu mencionei na eleitoria do ministro Benjamin de 2011 por exemplo quanto a ordem de classificação dos pagamentos a serem efetuados aos credores com direito de preferência aquele julgamento de 2011 da primeira sessão pois bem por fim a manutenção do entendimento exposado pelo acordo recorrido traz limitações processuais sem suporte legal para a cobrança de crédito tributário dificultando o exercício do juízo de conveniência e oportunidade já reconhecido expressamente pela jurisprudência conforme registrado ademais a tese ora apontada prestigia a interpretação sistemática das normas processuais do sistema da lei de execução fiscal e da lei número 11.101 lei da recuperação judicial das empresas bem como como já repetidas vezes mencionei do princípio da efetividade da prestação esse não esse não mencionei o princípio da recuperação judicial das empresas mas enfim o princípio da efetividade da prestação jurisdicional não há que se falar portanto em renunciação executiva fiscal diante do pedido de habilitação de crédito no juízo concursal quando o feito executivo carece de construção de construção de bens então o que eu estou colocando é o seguinte não se pode pura e simplesmente dizer que uma vez a juizada a ação de execução fiscal está vedada a habilitação do crédito tributário do crédito fiscal no juízo universal da falência a simples existência de execução não o que vedaria o exercício dessa habilitação seria a existência de execução fiscal com constrição de bens porque aqui nós sim teríamos uma garantia no juízo da execução então aí sim nós poderíamos falar em garantia dúplice caso houvesse habilitação mas não a mera ação de execução é isso que eu estou pontuando aqui reorganizando vamos dizer coletando esses esses precedentes pontuais e acrescentando mais alguma coisa aqui da minha autoria pois bem passo então ao exame do caso concreto o item 5 do meu voto analisando o caso concreto não vislumbro nulidade no acórdão recorrido uma vez que apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia portanto eu já já apresento aqui a minha né inicio aqui a minha divergência em relação ao voto apresentado pelo senhor relator que negou o provimento ao recurso e eu estou aqui então passando a analisar essa pretensão mas já antecipando já digo agora que entendo que afiste razão à fazenda nacional ao apresentar as razões recursais o ente público expressamente aduz que não formulará pedido de penhora no rosto dos autos do processo falimentar sobrestando os pleitos no âmbito da execução até o deslinde daquilo o entendimento do tribunal a cor nesse contexto está em confronto com a jurisprudência da corte desta corte motivo pelo qual afasta o óbice verificado na instância ordinária em relação ao pedido de habilitação porquanto a execução fiscal em apreço não goza de garantia bem como por ter sido proposta em 2013 antes portanto da decretação da quebra que só se deu em 2014 então aquilo que eu disse só se pode colocar essa discussão se houver alternativa se não havia falência decretada então não tinha alternativa a fazenda somente cabia ajuizar a execução fiscal mas aqui como mencionei quer dizer a execução fiscal não goza de garantia então abre-se-lhe a fazenda nacional a possibilidade de habilitar o seu crédito em juízo falimentar logo possível revela-se cabível a coexistência da habilitação de crédito em sede de juízo falimentar com a execução fiscal desprovida de garantia desde que a fazenda pública se abstenha de requerer a constrição de bens em relação ao executado que também figurem no polo passivo da ação falimentar portanto concluindo com a vênia do senhor relator dele divide-o para dar parcial provimento ao recurso especial reformando o acordo recorrido para determinar o processamento do incidente de habilitação de crédito no juízo falimentar nos termos da fundamentação então eu estou entendendo que da possibilidade da convivência entre ação de execução fiscal e habilitação do crédito tributário no juízo universal da falência desde que não exista constrição não exista garantia na ação de execução fiscal e desde que obviamente a fazenda não proceda a essa constrição se ela fizer isso então ela não pode se valer das dupla garantia então nesse sentido eu estou divergindo do senhor relator eu sei que o ministro napoleão trouxe um voto dizendo que não cabe a garantia dupla e o que eu fiz aqui foi talvez uma sintonia fina na situação então eu também concordo que não cabe garantia dupla mas o que quer dizer exatamente isso em que contexto isso vai aparecer então na minha compreensão a garantia dupla somente ocorreria se houvesse constrição de bens na ação de execução e habilitação do crédito no juízo falimentar quer dizer se não houver a constrição está aberta a via da habilitação no crédito no juízo falimentar nesse sentido que é que é o meu voto então com todas as venas pela demora é assim que vota o seu presidente pois não ministra Regina antes de colher o voto do ministro Benedito na sequência o ministro Napoleão gostaria de se pronunciar só um pouquinho o ministro Napoleão para liberar pronto liberou já está liberado pode falar está saindo o som aí perfeito estamos ouvindo muito bem extraordinária a exposição feita pela eminente ministra Regina Helena Costa extraordinária mesmo sem nenhum favor mas esse não é o contexto do processo isso não estou de acordo com o que ele explicou só que não é isso que acontece neste processo em primeiro lugar presidente eu penso que a fiscalização da ordem de preferência dos credores lá no processo falimentar que é o precedente da segunda turma isso não é competência da fazenda verificar se os credores preferenciais tiveram ou não asseguraram as suas preferências isso não é competência da fazenda pública é competência de cada credor de cada credor que tiver tido eventualmente a sua preferência desrespeitada postergada ou pervertida segundo lugar se isso fosse competência da fazenda pública não precisava habilitar crédito lá para fiscalizar quem já viu a fiscalização de crédito na falência não é técnica e nem pressuposto e nem mecanismo de fiscalizar a eventual quebra da preferência de algum credor segundo a senhora não precisa habilitar o crédito lá para se pretender fiscalizar isto segundo lugar diz a ministra Regina construindo engenhosamente uma solução preservadora da execução fiscal e da habilitação do crédito fiscal na falência se não houver garantia se a fazenda não pedir garantia no processo de execução ou seja está se dizendo pode promover a execução mas não pode alcançar nessa execução o seu natural resultado o seu objetivo originário a sua característica fundamentante que é o que? garantir o crédito e mais a garantia do crédito na execução fiscal não é pedido pela fazenda é feito pelo juízo ainda que o exequente não peça a penhora ou alguma forma de garantia o juiz o fará o juiz fará inclusive via basejute é feito de ofício eu concordo com isso que a minha Regina disse concordo totalmente com tudo que ela disse só que não é o contexto desse processo como eu disse no começo primeiro porque a fazenda pública não alega que não vai pedir a penhora na execução então para que promover a execução? para que? promove a execução mas não pede o que ela tem de fundamental e de objetivo e quase um único com o objetivo da execução é desapropriar o devedor de patrimônio para satisfazer o credor se promove a execução mas não fará isto eu tenho a impressão que está se dizendo que não promove a execução ou então promove a execução para se divertir e para divertir o juiz também não sei por que promover uma execução mas com privação da penhora da garantia para poder habilitar lá eu penso que no fundo no fundo no fundo a medida reagindo isso foi muito bem a questão é da dupla se garantir a fazenda ao executar por uma via abdica da outra e isto é muito natural no direito ninguém pode ceder a mesma vela a dois senhores ou ela escolhe um ou escolhe o outro por exemplo se não está sequer proposta a falência da empresa e ela faz a execução é lógico que ela prosseguirá a execução se não está proposta a falência da empresa ela promove a execução e fará nessa execução proposta a devida garantia do juízo claro é para isso que faz a execução a execução é para penhorar a coisa é para pegar bens do 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 devedor então eu não eu não cogito embora aceite aceite que a fazenda promova a execução e já diga mas não quero que faça penhora tá bom então faça essa execução aí e ela fica guardada lá sem penhora eu digo penhora para se executar qualquer forma de garantia quanto sem garantia a juíza a execução mas não promove a garantia tá bom eu não me oponho não é isso aí eu acho só uma desnecessidade é uma ação executiva a mais uma execução a mais completamente desnecessária e inclusive que não vai atingir o seu objetivo natural que é fazer a garantia mas eu não me oponho não o que a ministra disse em absoluto apenas afirmo que não pode haver as duas vias e eu acho que não se pode essa coisa de não ter a garantia na execução eu não vi posta nos autos não vi honestamente não vi não está posta então essa construção essa engenharia processual que a ministra faz eu acho muitíssimo interessante e não me oponho a ela não aí eu pego então pra que diabos você vai fazer a execução se não vai fazer a garantia não me oponho não eu não me oponho a nada que a ministra Regina disse elogio a criatividade acho uma coisa boa olha promova a execução mas deixa guardada lá viu aí faça a habilitação lá na falência e a execução fiscal o que é que faz com ela depois extingue né extingue melhor na meu ver mas não me oponho a ministra Regina não estou me oponho melhor seria não propor mas se propor que vá até a primeira coisa é fazendo a garantia fazendo a garantia e abrindo o processo de execução se já existir a penhora se já existir a a falência nem propor a execução habilita logo lá se não existir é lógico vai na execução e se no intermedzo falava muito do agrado da minha escutina se no intermedzo da execução sobreviver a falência continuará com a execução e fará constricção no patrimônio da empresa a meu ver porque a execução da fazenda deve ter prioridade ela não tem prioridade lá na habilitação do crédito eu penso talvez essa questão ministro Regina não tenha essa complexidade a meu ver a meu ver a gravidade isso é como o medo o medo depende muito da sensibilidade do sujeito que vê a visagem que vê a alma que vê o fantasma se o sujeito não tiver medo de fantasma pode aparecer de rumo que ele não tem medo e se ele tiver medo de fantasma qualquer coisinha já o assusta então eu digo o seguinte a complexidade de uma relação jurídica depende diretamente da acuidade perceptiva ou da miopia perceptiva de quem analisa a questão então pra mim essa questão não tem complexidade sabe por quê? porque eu sou quase cego não vejo nada de complexo disso tem execução? tem então toca pra frente vai com ela até o fim faz a penhora faz a garantia e toca ela pra frente se tem execução se não tem e quer habilitar lá habilite lá escolha sua as duas coisas penso que não dizem assim os juristas gostam muito de dizer inexistente óbice inexistente óbice por quê? inexistente óbice porque eu estou dizendo que inexistente óbice sempre existe um óbice pelo menos moral pode não existir óbice legal óbice jurisprudencial mas óbice moral sempre existe sempre existe quando uma coisa agride o nosso sentimento de injustiça agride o nosso sentimento de respeito aos direitos naturais e aos direitos humanos esse é o óbice esse é o óbice que nós aplicamos para dizer que uma lei não pode excluir o filho adotivo de perceber a pensão do pai adotivo foi um óbice moral puramente moral porque não existe óbice existe mesmo não legal não existe óbice moral óbice legal não mas existe um óbice moral óbice legal não um óbice moral um óbice emocional um óbice cultural um óbice isso 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 aquilo qualquer coisa que termine em ao existe esse óbice foi bem é o caso aqui se a gente fazer duas iniciativas duas iniciativas concomitantes para obter o mesmo resultado eu acho que não pode ela pode escolher um dos dois agora é claro que tanto um como um do outro pode ter incidentes ele pode propor execução e no meio da execução sobrevir a falência claro mas não é o normal se acontecer isso é evidente que a solução não pode ser a geral será a solução tópica daquele caso concreto eu não discordo da bíblia Regina concordo plenamente não vejo razão de se propor uma ação ou um processo de execução ou uma ação de execução sem o direito de obter a garantia mas concordo se o execuente disser já na execução não quero garantia eu estou de acordo totalmente de acordo duvido ministro Napoleão vamos ok qualquer era só isso presidente agradeço a posição de vossa excelência está muito bem explanada ministro Regina o voto de vossa excelência também foi muito claro eu só posso fazer só uma se eu for dar oportunidade para vossa excelência falar aí o ministro Napoleão vai querer falar novamente não falo mais não não falo mais não não falo mais não só esclarecer brevíssimo senhor ministro presidente porque o ministro Napoleão diz que não é o caso o que eu disse não se aplica ao caso dos autos eu gostaria de esclarecer esse ponto primeiro a questão da discussão da bem brevemente a questão da possibilidade da fazenda nacional ir ao juízo universal da falência para fiscalizar a preferência dos seus créditos eu nem estou analisando porque isso foi decidido pela primeira sessão naquele julgado de 2011 que penso que nos vincula eu não estou nem questionando isso se a fazenda pode ir ao juízo universal da falência para fazer isso eu não estou nem questionando eu citei duas vezes o acordo na relatoria do ministro Benjamin da primeira sessão estou apenas referindo e não é realmente a discussão agora a questão desta execução não ter garantia ministro Napoleão isso custa dos autos pelo menos folhas 19 dos autos e depois 40 no meu voto está consignado exatamente que a execução não goza de garantia folha 19 e ela foi proposta quando ela foi proposta não havia ainda falência folhas 40 então por isso que eu estou aplicando esse entendimento então me parece que a apreciação é exatamente da situação do caso concreto só isso senhor presidente obrigado pois não ministro Benedito na sequência para votar deixa eu ligar primeiro aqui pronto estamos ouvindo perfeito eu peço máxima venda na ministra Napoleão mas acompanho a ministra Regina nessa divergência pois não ministro Coquina senhor presidente o caso é interessante é mais um daqueles que me chama atenção eu estou no STJ já como vossas excelências há alguns anos e há situações que até me causam espécie nós estamos hoje decidindo algo que eu sinceramente imaginei que não houvesse mais dúvida a esse respeito portanto temos aí uma lei de execução fiscal que é de 1980 o código a lei de falência é verdade sofreu uma renovação o código tributário enfim diploma antigo também e portanto aqui fico até surpreso em saber que depois de tantas décadas ainda o STJ precise resolver esse assunto não que não deva ser resolvido mas imaginei que não não houvesse mais esse tipo de discussão é claro que na leitura do contexto normativo realmente causa espécie né essa essa esse questionamento trazido no recurso especial porque a lei de execução fiscal diz olha a execução do crédito tributário não depende de habilitação na falência etc o código tributário diz a mesma coisa mas quando eu vou ao texto da lei de falências eu encontro lá no dispositivo que disciplina classificação dos créditos está lá o crédito tributário então enquanto o código tributário e a lei de execução viram as costas para o fenômeno falencial a lei de falência contempla sim a possibilidade de que o crédito tributário seja objeto de atenção naquele procedimento concursal tanto há quase que chega a ver uma aparente um concurso aparente né de disposições em sentido antagônico né mas enfim o ministro napoleão ancora inclusive em precedentes na linha de que não seria possível a escolha dúplice né no sentido de que a fazenda credora não seria possível a ela valer-se dos dois mundos o melhor dos dois mundos né se tiver verba arrecadada de modo suficiente eu vou buscar o meu crédito na falência né se não houver lá eu vou buscar no âmbito da execução individual fiscal vou atrás de penhorar bens bloquear valores ativos etc então o que deve ser resolvido é isso né a fazenda tem direito ou não ao melhor dos dois mundos né como a lei em princípio parece autorizar e digo isso exatamente porque acabei de referir que a lei de falências contempla também o crédito fiscal como um crédito a ser objeto de atenção no pagamento concursal de credores a falência evidentemente a fazenda evidentemente com privilégios em relação ao seu crédito de natureza tributária ouvi também atentamente as ponderações da ministra Regina que procura dar uma interpretação uma solução sistemática né para essas duas frentes normativas né e conclui sua excelência de que será possível sim a fazenda credora habilitar-se no plano falencial mas evidentemente sempre que que a ação executiva em curso seja desprovida de uma garantia seja desprovida de penhora né então me parece que é uma uma solução que se revela revela plausível na na espécie né sob pena de de negarmos e aí ministro Napoleão eu peço peço licença a vossa excelência porque se se não for possível essa convivência estaríamos a negar também a possibilidade de o crédito tributário ser beneficiário de tratamento no âmbito da lei da recuperação judicial e das falências então acho que esse encaminhamento né proposto pela ministra Regina né parece que parece adequado a conciliar né o diálogo entre esses instrumentos normativos como são o código tributário a lei de execução fiscal e a própria lei falimentar né enfim eu eu portanto e o tema trazido no recurso especial eu examinava aqui enquanto os debates transcorriam examinava o acórdão recorrido tanto quanto a petição de recurso especial o tema realmente ele perpassa essa exata discussão né a fazenda a credora titular do crédito tributário ela 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 se surge contra contra a decisão estadual né que sinalizou no sentido da impossibilidade da duplicidade de caminhos para a satisfação do crédito tributário entretanto embora sensibilizado né pelo entendimento de boa excelência do outro relator que chancela portanto o acórdão recorrido também bastante fundamentado né mas eu eu me inclino aqui diante desse desse embate que como disse não imaginei que tivéssemos ainda que enfrentá-lo no STJ achei que fosse um tema de algum modo superado pela jurisprudência de forma unívoca mas de fato não é então nesse 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 contexto todo ministro Napoleão eu vou pedir licença a vossa excelência para acompanhar a conclusão a conclusão descortinada pela pela ministra Regina Helena Costa que penso como disse há pouco é uma é uma é uma conclusão é um caminho que que concilia que assegura um diálogo harmônico entre os três diplomas normativos que de algum modo incidem na espécie sem desconsiderar o fato de que é um tema que portanto vez por outra acaba sendo objeto de alguma atenção se não direta mas pelo menos reflexa tanto no âmbito da nossa sessão de direito privado porque por lá trafegam as discussões recursais em torno da falência dos créditos de habilitações etc como também aqui mais propriamente no plano da execução fiscal discussões também tangenciando esse assunto mas em suma com a licença do doutor relator eu sigo aqui o encaminhamento indicado pela pela ministra Regina Costa como voto senhor presidente pois não ministro Coquina eu também vou pedir vênia ao ministro Napoleão para endossar os fundamentos apresentados pela ministra Regina e proclamo que a turma por maioria deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o processamento do incidente de habilitação decreto no juízo falimentar vencido o ministro relator que negava provimento ao recurso especial lavrará o acórdão a ministra Regina Helena com isso nós conseguimos concluir o bloco dos votos vista e agora passaremos aos destaques inicialmente ministro Napoleão nós temos um processo que é da sua relatoria é o item 1 recurso em mandato de segurança de número 51 532 do Ceará o destaque foi meu e a observação que eu faço ministro Napoleão quanto a essa matéria é que não houve exame de mérito é o destaque que eu faço não houve exame de mérito lá no âmbito do tribunal de origem e geralmente quando não há exame de mérito a gente ainda não estou entrando nem nesse juízo mas a gente na realidade normalmente determina o retorno dos autos ao juízo de origem vossa excelência está superando isso e já adentrando no exame de mérito entendendo que haveria é um caso até digamos assim que não é muito usual da gente estar examinando aqui porque não é nem uma ação de improbidade não é ministro Napoleão é uma ação que aconteceu lá e que houve a retirada de um prefeito o vice-prefeito quis assumir assumiu e enfim são controvérsias no âmbito político por óbito decorrente de uma decisão judicial na origem a gente não pôde fazer esse exame com mais digamos assim mais detalhe porque na realidade é como eu digo é um mandato de segurança contra um ato judicial e aí aqui já é um recurso em mandato de segurança desse ato judicial e me parece que em princípio não seria o caso da gente adentrar já nesse mérito mas bem com a palavra o relator o meu objetivo era fazer o destaque ministro Napoleão vamos só ver se a gente libera o seu pronto liberado o microfone a questão aqui uma questão de prevenção de relator na corte de origem e aí no item 8 da minha emenda eu digo o seguinte recurso ordinário particular que se dá para o movimento para confirmando a medida de eliminar anteriormente e ferida por mim e em congruência com o parecer e do doutor ministério público federal reconhecer a competência da desembargadora impetrada para processar e julgar a medida cautelar e apelação manejadas pelo prefeito afastado anulando os atos decisórios desde então praticados pelo desembargador a quem ela remeter os autos a fim de que o processamento e julgamento em ambos os feitos prosseguam sobre a competência da desembargadora eu mandei voltar não é esse que nós estamos votando? mas há um juízo de mérito já sobre esse tema ministro Napoleão eu vou fazer o seguinte ministro Napoleão se você estiver de acordo eu vou pedir vista antecipada ok para o ministro Agínia parece que gostaria de se manifestar já pois não senhor presidente eu acho excelente a vossa excelência pedir ministro Gio a vista mas eu só queria eu tenho só queria deixar registrado senhor presidente eu tenho muita dúvida com relação ao cabimento desse mandado de segurança antes de tudo isso é porque então apenas vossa excelência vai examinar com detença eu sei mas o fato é que aqui primeiro se trata de um mandado de segurança contra ato judicial nós sabemos que que o cabimento de IMS contra ato judicial é extremamente restrito ou era né era outrora não 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 só concluir ministro Napoleão o que que aconteceu aqui esse o impetrante ele teve ciência do ato na ocasião poderia ter interposto o recurso como terceiro interessado mas optou pelo mandado de segurança então essa análise que eu acho que é importante ser feita se realmente caberia ele fazer porque ele tinha o recurso quer dizer a não ser que se tratasse de uma situação absolutamente teratológica e que aí sim autorizasse o mandado de segurança mesmo apesar dele ter disponível o recurso próprio né mas aqui essa situação para mim também ficou nebulosa mas ministro regine ministro Napoleão deixa eu fazer uma observação assim como a gente está com o adiantado já da hora quer dizer a gente está chegando aqui já no horário que seria o regulamentar e eu pedi vista vamos deixar para esse debate quando a gente trouxer o processo claro eu só estou ponderando isso porque também me chamou a atenção a esse ponto perfeito vamos ter a oportunidade de debater então após o voto do relator dando provimento ao recurso ordinário do particular pediu vista antecipada eu peço até desculpa que eu esqueci de indagar os meus eminentes pares se alguém gostaria de pedir vista antes de mim porque na verdade eu seria o último a votar estou pedindo antecipado todos aguardam então pediu vista antecipada o ministro Gugel de Faria aguardam os demais vamos agora ministro Napoleão como são destaques a gente então passa a fazer no caso o rodízio de praxe nós temos aqui o item 10 da minha lista é o recurso especial de número 1.742.166 de Minas Gerais destaque feito pelo ministro Napoleão que tem a palavra eu cancelo o destaque perfeito eu indago então aos eminentes pares se todos estão de acordo com a proposta só um minutinho senhor presidente deixa eu verificar aqui só um minutinho é aquela questão de que se o nome do sócio está na CDA não se pode via exceção de pré-executividade discutir o tema estou de acordo senhor presidente estou de acordo repetitivo sobre isso tanto um do ministro Teori como também da ministra Denise é por isso que eu bem então a turma por unanimidade negou provimento ao agravo interno com aplicação de multa nos termos do voto do relator voltamos agora no rodízio para um processo da relatoria do ministro Napoleão item 3 agravo em recurso especial de número 1 026 014 do Rio de Janeiro com a permissão do relator como o destaque é meu eu já faço a observação deixa eu só verificar aqui a ministro Napoleão aqui é o seguinte foi um acidente é um caso trágico um acidente que aconteceu foi um atropelamento que aconteceu numa rodovia estadual não é a parte que no caso acarretou o o atropelamento ela já foi inclusive a sentença já está determinando a indenização e no caso por coincidência de por coincidência de semente público foi um município um veículo do município Rio das Ostras se eu não estou equivocado que no caso por óbvio conduzido por alguém mas o município é que foi condenado a determinar a indenização a arcar com a indenização a parte entra então no caso contra o estado do Rio de Janeiro alegando que como a rodovia era estadual então caberia também o município do Rio de Janeiro arcar com essa indenização eu estou observando que nesse caso o ministro Napoleão não ficou demonstrado o nexo de causalidade e para a gente fazer um reexame dessas provas volta aquele tema que o ministro Napoleão não gosta muito mas que me parece aí a gente teria que fazer um reexame de provas inserir aí na 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 súmula 7 enfim eu estou fazendo um destaque para que a gente então possa debater esse tema e passo a palavra ao ministro Napoleão só fazendo o destaque o veículo que foi o causador do atropelamento que era do município já no caso foi determinada a indenização isso aí não está nem em discussão o detalhe é se o estado do Rio de Janeiro fosse uma rodovia estadual ele também teria que participar dessa indenização e teria que arcar com isso por favor ministro Napoleão tenha a palavra o meu voto foi no sentido positivo o estado tem de fiscalizar sinalizar e prover a segurança nas rodovias de sua jurisdição o município do Rio das Ostras era o proprietário do veículo atropelador é um menino de 12 anos eu não tenho notícia se o menino chegou a falecer acho que sim mas não posso lhe afirmar então eu penso presidente nossa excelência vai me desculpar vai me desculpar o meu o meu sentimentalismo aquele menino que você viu aqui ainda agora aquele de boné que eu disse que era o meu aleto mais velho tem 12 anos eu mantenho o meu voto perfeito o senhor Napoleão respeito a sua posição e só lembro a indenização foi determinada a discussão é se seria ampliada contra o causador do dano que foi o município do Rio das Ostras que foi o proprietário do veículo atropelador mas foi numa rodovia estadual então o zelador da rodovia não tem nada a ver com isso o dono da rodovia tem nada a ver com isso o mantenedor ou o explorador da rodovia eu não sei se tem que ser pedagiado ou não nem vem ao caso que seja que não seja imagine imagine eu não sei as circunstâncias do ocidente imagine que uma rodovia estadual não sinalizada ou precariamente sinalizada ou esburacada no caso do ministro Napoleão eu vi inclusive que havia dois radares para redução da velocidade é isso que quer dizer não é aquela situação de que foi num buraco que a rodovia era mal cuidada assim me parece que o que o estado poderia fazer foi bem em princípio eu nem gostaria de entrar nesse mérito porque é como eu digo quem causou o dano foi está sendo determinada a indenização mas eu vou colher o voto do ministro Benedito é sempre homenageamos o ministro Napoleão e respeitamos os pontos de vista mas é como Valdoso o ministro Teori sempre falava a gente julga de um modo técnico então não é que é só mais ou menos termos Napoleão não é isto para poder justificar o meu voto então eu conheço do agravo para não conhecer do RESP pois o acordo recorrido que no caso é contra o estado do Rio de Janeiro nas conclusões dele verificou que não houve omissão as medidas preventivas de radar redutou velocidade no entendimento do acordo existia e impulsionar essa matéria seria fato portanto simulação então eu conheço do agravo para não conhecer do RESP peço bem no relator perfeito na sequência o ministro Kina eu também sempre louvando a agudeza de sensibilidade do ministro Napoleão nesse caso que especificamente envolveu o atropelamento o ceifamento da vida de uma criança já iniciando sua adolescência mas no caso concreto do ponto de vista técnico efetivamente o pleito acabou formulado de maneira um tanto quanto genérica o que foi percebido pelo tribunal de origem pelo tribunal fluminense e portanto no contexto em que colocada a solução deu o livro daqueles ali no acórdão local eu tenho que não seria possível mesmo conhecer do recurso especial pois se exigiria como o ministro Benedito já observou o revolvimento no material fático probatório por isso que eu peço licença ao ministro Napoleão para acompanhar a divergência eu também vou pedir licença ao ministro Napoleão para acompanhar a divergência perfeito eu também vou pedir todas as vendas ao ministro Napoleão é importante destacar que há também um agravo da municipalidade mas com relação ao agravo da municipalidade ministro Napoleão creio que não há nenhuma divergência ninguém manifestou divergência quer dizer continua a determinação da indenização a quem causou o dano mas quanto ao estado do Rio de Janeiro creio que realmente seja o caso como disse o primeiro voto divergente o ministro Benedito de realmente não conhecer de maneira que eu já proclamo a turma por unanimidade conheceu do agravo da municipalidade para não conhecer do seu recurso especial e por unanimidade conheceu do agravo do particular para por maioria não conhecer do recurso especial do particular vencido nesse aspecto o ministro relator que dava parcial provimento ao conhecia e dava parcial provimento ao recurso especial do particular lavrará o acórdão o ministro Benedito Gonçalves bem agora ministro Napoleão eu chamo dois processos da minha relatoria itens um e dois recurso em mandato de segurança meia um sete dois sete de minas gerais e meia um nove nove zero de santa catarina como os destaques foram feitos ambos pelo ministro Napoleão eu passo a palavra para ele presidente teve um processo vossa excelência que eu pedi em vista já foi dada vista já no início o ministro Napoleão era um caso de improbidade lembra no início mesmo da sessão doutora Bárbara fez o registro era um caso de improbidade eu me recordo até que é de Pernambuco e que vossa excelência já está com vista era o sete do ministro Gurgel pronto esses dois aí eu cansebro presidente perfeito então todos de acordo posso proclamar é uma matéria tranquila viu ministro Napoleão que é aquela questão de concurso não tem vaga então eu já proclamo que a turma a unanimidade negou provimentar a grave interna nos termos do voto do relator isso está valendo para ambos os processos que foram anunciados vamos agora para o item 4 da lista do ministro Napoleão é o agravo em recurso especial de número 1 milhão 72 mil 928 de São Paulo como o destaque é meu ministro Napoleão eu vou no caso já observar aqui qual foi o comentário que eu fiz no sistema é que a turma nessas situações geralmente vem aplicando a famosa mas nada apreciada pelo nosso querido ministro Napoleão súmula 7 qual é a situação aqui é de solução de empresa sucessão empresarial questão de grupo econômico como foi o particular que entrou com no caso foi exatamente o particular que está pedindo para sair do polo passivo da execução fiscal a gente vem geralmente aplicando a súmula 7 vamos ouvir o ministro Napoleão desde o meu ponto de vista é muito conhecido é verdade conhecido como ponto de vista vencido eu entendo que não existe em lugar nenhum na União Brasileira o conceito a definição ou a compreensão do que é grupo econômico para fins tributários o que existe em matéria tributária é uma determinação de que só tem responsabilidade quem pratica o fato gerador ou quem participa dele se uma empresa embora coligada de outra não participou do fato gerador ela não tem responsabilidade e se ela participou do fato gerador ela tem responsabilidade ainda que não haja grupo econômico esse é o meu entendimento baseado em lições do professor Paulo de Barros Cavalho do professor Hugo de Brito Machado o professor Ives Gandra da Silva Martins e de outros mestres do direito tributário a responsabilidade tributária é uma coisa muito refinada só decorre da lei não decorre de nada mais nem da confissão nem da confissão nada substitui a lei em matéria de definir responsabilidade tributária então é o artigo 124 1 e 2 do quadro tributário o artigo 124 a meu ver diz que só é responsável primeiro o ministro Ari dizia muito isso aprendi muita coisa com ele de tributário por exemplo o dever de pagar tributo é do contribuinte ou do responsável contribuinte você sabe o que é responsável é aquele que tem pela lei a responsabilidade no caso aqui do grupo econômico se tiver participado do fato gerador aqui está dito no acordo de origem e a empresa não participou do fato gerador então ainda que haja grupo econômico não terá responsabilidade e ainda que não haja grupo econômico se participar tem essa é a minha posição presidente peço desculpa vossa excelência eu especialista nessa matéria eu me dirigindo também desculpindo desculpindo mas eu vejo assim se o sujeito não teve nada a ver com o fato gerador como é que ele vai pagar tributo se ele não teve nada a ver se ele teve a ver ele vai pagar não interessa se ele tem ou não tem vínculo com o outro participante é mais ou menos como é do crime se o sujeito não tem nada a ver com o crime como é que vai ser processado se ele tem algo a ver com o crime vai ser processado e punido na intensidade de sua responsabilidade ele pode ser coautor ou partícipe e a mesma coisa e o fato gerador se o sujeito nem sabia que estavam praticando um fato gerador ali e depois porque a empresa tem o mesmo sócio ou o mesmo dirigente ou o mesmo controlador ele vai responder para aquele fato gerador do qual ele não participou como diz o ministro tem muita dificuldade de aceitar isto e se ele participou é claro que ele vai responder é só isso presidente eu fiz uma longa minuta desnecessária como são cursos assim o faço mas tem jeito nenhum ministro não pode ter este conversa olha aqui o que eu digo aqui no item 6 a doutrina jurídica a doutrina tributária dos melhores especialistas orienta que esse fato o grupo econômico por si só não basta para caracterizar aquele liame obrigacional exigindo-se como elemento essencial e indispensável que haja a induvidosa participação de mais de uma empresa na conformação do fato gerador sem o que se estaria implantando a sólida lindadegade automática imediata e geral isso é a palavra de Hugo Machado é assim que eu voto perfeito ministro pode até programar logo não vamos colher o voto de todos ministro Benedito sim presidente então com relação a um agravo conheço do agravo e com o RESP o tribunal de origem comprovou a existência do grupo econômico inclusive com a sucessão da empresa original executada com o agravante incursionar seria a fórmula 7 como nossa por exemplo máxima bem de Napoleão mas conheço do agravo para não conhecer do RESP perfeito ministro Kina senhor presidente efetivamente este colegiado tem apontado em casos assemelhados já temos alguns precedentes inclusive recentes na linha de que revisitar esses detalhes que conduzirão ou não a responsabilidade envolveriam exame de matéria fática probatória atraindo a incidência da súmula 7 razão pela qual eu vou aqui pedir licença ao eminente relator para acompanhar a divergência já inaugurada pelo ministro Benedito Gonçalves é como voto pois não ministra Regina eu também peço licença ao ministro Napoleão por entender aplicável como já fizemos em outras ocasiões a súmula 7 na situação em tela muito obrigada eu também pedindo todas as vendas ao ministro Napoleão de modo que eu proclamo a turma por maioria perdoe a turma por unanimidade conheceu do agravo para por maioria não conhecer do recurso especial nos termos do voto condutor vencido nesse aspecto o ministro Napoleão que conhecia e dava provimento ao recurso especial presidente pode fazer uma observação bem rápido ministro Benedito Gonçalves pois não ministro Napoleão presidente eu queria é para a minha orientação futura como é que algum juiz de tribunal ou de tribunal como é que ele pode dizer se tal situação factual caracteriza ou não grupo econômico se ele não tem o modelo ou o padrão por exemplo ministro Napoleão deixa eu só botar uma observação o caso está julgado mas só uma observação é só para a gente é que na realidade esse tema a parte traz via agrado de instrumento no âmbito de um agrado de instrumento você não tem ali toda uma questão probatória você não tem uma instrução para você verificar se houve essa participação no fato gerador se houve na realidade outros motivos não do 135 mas de repente também do 124 solidariedade enfim daí porque a gente geralmente aplica a súmula certa inclusive vossa excelência no item 12 de uma maneira muito assim fiel diz isso olha não se desconhece o posicionamento da primeira turma que afirma não apreciação da tese aqui veiculada mas assim tratando-se de uma ação originária não sendo no agrado de instrumento balizas serão tratadas para se verificar se ali é caso do 124 se é caso eventualmente do 135 ou se é caso até de desconsideração de ter que entrar com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica como essa turma já teve que atuar mas está vencido esse caso me parece ministro Napoleão que nesse aspecto hoje a gente não vai poder entrar no mérito é lógico vamos lá agora para o item 3 da minha lista que é o agravo em recurso especial de número 600.004 de São Paulo destaque feito pelo ministro Napoleão que tem a palavra eu cancelo o destaque então eu indago aos meus eminentes pares se estão todos de acordo um minutinho ministro Gugel questão de honorários advocatícios esse aqui se eu não estou equivocado foram honorários advocatícios na origem fixados em 70 mil reais eu vi que era uma causa de um valor maior eu vi que era uma causa não foi lenta mas eu também verifiquei que não dava para dizer que era irrisório essa quantia deixa eu só verificar se é esse mesmo dos 70 mil porque às vezes a gente está eu andei revisando os autos hoje pela manhã é isso mesmo mas ministro Regina teria alguma observação? estou de acordo senhor presidente está de acordo todos os demais também então eu já já proclamo só para não não fazer eu fiz um registro até de valor é esse mesmo é esse mesmo eu fiz de memória para depois não ter então eu proclamo que a turma por unanimidade negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator vamos no rodízio voltar a um processo do ministro Napoleão que é o item 6 agravo em recurso especial de número 1 milhão 227 mil 323 de São Paulo destaque também foi feito por mim ministro Napoleão deixa eu verificar aqui o que é que eu anotei no sistema ah ministro Napoleão esse caso é um caso bem conhecido não só pela primeira turma como também pelo egrégio colegiado é o caso de predestinação e o que é que aqui especificamente que é que está acontecendo inclusive essa mesma parte eu tive a oportunidade de ler o relato o memorial que foi apresentado tive audiência também com os advogados a respeito dessa matéria que a parte está alegando que teria ocorrido uma responsabilidade objetiva dela houve a venda da mercadoria se eu não me engano aqui no caso especificamente é álcool combustível e foi aplicado a alíquota interestadual porque a parte que no caso comprou tem domicílio em outro estado só que depois o estado de São Paulo observa que aquele combustível não teria saído e quer aplicar a responsabilidade para a parte vendedora e não para o comprador responsabilidade que eu digo no que diz respeito a diferença de alíquota a gente então tem nesses casos observado que não há uma responsabilidade objetiva que precisaria o estado no caso comprovar estou falando de uma maneira muito resumida mas comprovar que teria também aquela parte vendedora agindo como a fé participado da fraude enfim ter ali também no caso um conluio e por isso como esse tema já foi inclusive objeto de exame na primeira sessão eu sei que estamos aqui já em sede em base de declaração mas diante dos elementos que me foram apresentados especificamente a alegação de omissão quanto a esse tópico da responsabilidade objetiva que estaria sendo reconhecida eu fiz o destaque e o nosso relator e o ministro Napoleão tem a palavra eu entendi o seguinte que parece fora de dúvida que a mercadoria é álcool anidro mesmo é álcool combustível mesmo não saiu do estado se saiu ou se não saiu não é súmula 7 não eu concordo que não seja súmula 7 não é para que súmula 7 aqui ele está alegando que a cláusula FOB não é a 6 né é cláusula FOB é o 26 é o 26 a cláusula FOB nem nenhuma outra cláusula pode ser oposta ao fisco eu tenho a impressão que a demonstração de que a tradestinação foi praticada pelo transportador e não pelo vendedor é uma coisa absolutamente fátil eu até acredito presidente alô já resolvi ele voltou já inabilitei aqui já corri ou eu ou doutora Bárbara a gente inabilitou então ministro Benedito fique à vontade ministro Napoleão continua com a palavra eu penso que sabesse se a tradestinação foi praticada pelo transportador pelo vendedor pelo comprador pelo coluio dos três isso vai ter de fato mas se você ele se entender de dar provimento tem não só a minha adesão tem também o meu aplauso no caso ministro Napoleão seria ainda uma questão inicial para uma vez examinado uma vez verificada a omissão quanto ao exame desse aspecto então teria que voltar porque vossa excelência aplicou realmente se eu não estou equivocado a súmula 7 foi é caso da súmula 7 eu entendo que aqui não haveria ensejo para a súmula 7 com base na nossa jurisprudência eu também concordo eu aplico a súmula 7 porque me desculpe a vulgaridade da expressão eu sei lá quem diabo fez essa tradestinação quem foi que fez tradestinação eu não sei nem se fizeram tradestinação o detalhe ministro Napoleão para o julgamento desse caso que eu entendo depois vamos ouvir os outros colegas mas não pode haver uma responsabilidade objetiva mas não é objetivo excelência só que está sendo no caso condenado é o o vendedor se ele demonstra que olha eu consultei o cadastro nacional essa empresa era do ramo de combustível essa empresa tinha domicílio lá essa empresa bem mas vamos lá o ministro Napoleão queria falar eu terminei atalhando eu peço desculpa se o tribunal entende se a turma entender que deve conhecer e prover o resto da cooperativa não tem a minha oposição não tem a minha oposição perfeito vamos ouvir o ministro Benedito na sequência sim presidente não estamos em sede em base de declaração a parte alega uma omissão em que não apreciou a boa fé dela nessa circunstância de que a discussão em torno de caracterização de boa fé do contribuinte recorrente contra o fato de a mercadoria ter de deixar a cidade de São Paulo existe um julgado é um Erespe é o 1657359 relatou o ministro Gurgel de Faria de 14 de 3 de 18 que concluiu aspas a cláusula relativa a responsabilidade do frete pelo comprador denominada free on board FOB não infirma a realização do negócio praticado pelo vendedor de boa fé nem o obriga a perseguir da mercadoria fecha aspas então diante disso peço máxima vênia ao relator aplico a faixa súmula 7 aplico o nosso precedente para acolher o desembaro da declaração perfeito na sequência o ministro cuquina senhor presidente só a questão mas o ministro napoleão não apreciou o mérito a gente avançaria ele acolhe e aí voltaria para o ministro napoleão apreciar o mérito só a súmula 7 só a conhecer afastar isso tá bom obrigado ministro cuquina presidente perdoa desculpa ministro benedito só que parece que o resultado apesar de aplicar a súmula 7 me parece que o ministro napoleão não não conhecia ele rejeitou os edes é não aí vossa excelência então está propondo que sejam acolhidos acolhidos em base de declaração para sobre a omissão afastar a súmula 7 e aí voltaria para o ministro napoleão examinar o mérito ministro cuquina senhor presidente eu penso que o próprio relator já antecipou que anuiria quanto ao acolhimento porque efetivamente é um caso que o colegiado já enfrentou mais de uma vez e não se controverte sobre os fatos é controverso mesmo que a mercadoria vendida não transpôs a divisa do estado de São Paulo o que está em discussão exatamente é isso saber se esse vendedor acautelando-se como parece que se acautelou se a ele se pode imputar o pagamento da diferença de alíquota a respeito de um produto que efetivamente não se sabe onde está mas enfim nessa medida eu acho mesmo que não 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 se trata aqui de de reexame de matéria fático probatória por isso que acho que partiu-se de uma premissa errada enfim o colegiado quando quando decidiu o agravo interno anteriormente partiu de uma premissa equivocada portanto não se trata de rediscutir material fático probatório então sou também de compreensão que se acolha os aclaratórios em ordem a se afastando suprindo-se a lacuna esse vício para se dizer que não não se trata de matéria fática probatória e o feito retorna eminente relator para que dê a ele a solução mais adequada me parece que como disse o ministro cuquina me parece que o ministro a ministra regina me parece que também está de acordo com essa proposta e o ministro napoleão também aventou essa possibilidade ministro napoleão está de acordo ministro napoleão microfone de vossa excelência agora agora sim eu estou de acordo então eu posso proclamar que a unanimidade pode então a turma a unanimidade acolheu os embargos e declaração da cooperativa para suprindo a omissão acerca do item indicado afastar a aplicação da súmula 7 devendo os autos retornarem ao relator para exame do seu mérito temos ainda mais um pouquinho item 4 da minha relatoria é o agravo em recurso especial de número 1 050 871 do rio de janeiro o destaque foi feito pelo ministro napoleão que tem a palavra eu cancelo o serviço então eu indago aos demais pares para a matéria que eu tenho aplicado o óbvio só um minutinho ministro item 4 a grava 050 050 871 do rio de janeiro deixa eu só de acordo de acordo todos de acordo então eu proclamo a turma a unanimidade negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator vamos ao último processo do ministro napoleão mas ainda tem alguns poucos meus eu vou indagar se os senhores querem continuar item 11 da lista do ministro napoleão é o agravo 1 383 040 de são paulo a destaque meu e a destaque da ministra regina pela precedência eu com a permissão do ministro napoleão já passo a palavra para a ministra regina só um minutinho ministro gurgel deixa eu ver aqui ah ministro napoleão sabe o que eu estou observando aqui vou até adiantar para a ministra regina presencial foi feito um efeito expansivo a uma decisão monocrática e tem um agravo contra essa decisão monocrática que ainda não foi examinado então eu acho ministro napoleão que a gente precisaria apreciar primeiro esse agravo primeiro examinar o agravo para depois a gente verificar se vai dar o efeito expansivo senão a gente está invertendo era essa questão ministro eu tinha até alertado já isso eu também tinha passado para o gabinete do ministro napoleão talvez não tenham ainda não chegue mas eu faço não chegou então eu retiro tá pode ser pronto e fica aí a gente restabelece a ordem ministro napoleão primeiro o regimental e depois aí uma vez confirmado a gente analisa o efeito expansivo então eu observo que o item 11 agravo 1383040 de são paulo o feito foi retirado de pauta pelo relator isso vamos agora para o item 5 agravo da minha lista agora só tem processos da minha lista agravo em recurso especial de número 1 milhão 179 947 de são paulo destaque feito pelo ministro napoleão que tem a palavra eu cansei então eu no caso é indago os meus eminentes pares se estão de acordo só um minutinho ministro bugel pois não pera um pouquinho só que aqui só um instante pois não estou acompanhando vossa excelência os demais também estão de acordo então eu proclamo a turma por unanimidade negou o provimento agravo interno nos termos do voto do relator item 6 da minha lista agravo em recurso especial de número 1 milhão 225 mil 235 de são paulo destaque também do ministro napoleão que tem a palavra retiro também presidente indaga os meus eminentes pares um só um minuto estou de acordo senhor presidente perfeito então eu proclamo a turma por unanimidade negou o provimento agravo interno nos termos do voto do relator e vamos ao último item da pauta para a nossa alegria e felicidade é o item pois é ministro napoleão sei que vossa excelência o gás está sempre incrível vamos chegar no último é o item o ministro napoleão sempre com aquela alegria sempre com aquela vitalidade eu vou criar um problema desse último mas amanhã tem mais do napoleão tem destaque viu aí então vamos lá calma calma o presidente está lembrando amanhã tem mais amanhã tem tarde amanhã tem 30 sustentações horais então vamos vamos guardar energia para amanhã vamos chegar hoje até amanhã item 9 recurso especial de número 1 milhão 543 mil 743 de santa catarina havia destaque da ministra regina mas ela retirou foi avisada aqui pela doutora bárbara agora pelo pelo nosso bate-papo ele está aparecendo né mas eu pedi para tirar isso já foi retirado mas há também destaque do ministro napoleão que parece que ele também vai retirar eu retiro presidente retira mesmo é brincadeira fica à vontade não retiro retira então olha aí então eu já perdoe-me alguém mais parece que o ministro Meredito quer destacar destacar só se você pode samba agora chega quer destacar o adiantado da hora quer destacar isso é adiantado quer destacar que a gente está conseguindo terminar né então a turma a unanimidade negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do relator e com isso conseguimos concluir minha gente passando da hora regulamentar mas graças a Deus foi produtivo foi muito produtivo acho que a próxima sessão já aquele atrasado que nós já vamos ter daquele período que não fizemos já vai estar mais limpo entramos no ritmo isso aí vai entrar no ritmo bom alguém tem alguma observação mais pessoal alguma coisa que a gente precisasse fazer aquela sessão mais reservada como a gente faz ou podemos encerrar tudo tranquilo quero parabenizar a vossa excelência pelo equilíbrio médico e suave com que dirige a sessão parabéns obrigado ministro na verdade isso é fruto do trabalho de todos e do que com o auxílio da doutora Bárbara com a participação do Ministério Público Federal então estamos todos felizes terminando essa nossa sessão agradecendo a participação não só dos colegas como do apoio dos servidores da TI do áudio do Ministério Público Federal também agradeço dos advogados e de todos que nos assistiram então com isso está encerrada a nossa sessão muito obrigado a nossa sessão